Olá, muito boa tarde! Com você ligado na Globo Nordeste, falamos ao vivo aqui do estádio do Arruda. Aí as imagens do Globocop trazendo todo o clima da decisão. Lado alto, o estádio José do Rego Maciel, o estádio do Arruda, lotado para o clássico das multidões. O segundo e último jogo da final do Pernambucano 2011. Santa Cruz e Esporte frente a frente, as duas maiores torcidas de Pernambuco, num confronto espetacular. O Santa está na vantagem, ganhou o primeiro jogo na Ilha do Retiro por 2 a 0. Pode até perder por um gol de diferença aqui no Arruda, que vai soltar o grito de campeão pernambucano. O Esporte precisa fazer dois gols. 2 a 0 leva a decisão para os pênaltis. Três gols, dois de diferença, sendo 3 a 1, 4 a 2, 5 a 3. Aí o título é do time rubro-negro. A maioria esta tarde aqui é tricolor. O mando é tricolor. O torcedor do Esporte ocupa todo o espaço reservado para ele esta tarde. É o clima da decisão do Pernambucano 2011. A partir de agora, em alta definição, todos os detalhes deste clássico. O chamado, conhecido, famoso clássico das multidões, com o maior público do país no ano de 2011. Parabéns ao torcedor de Pernambuco. A festa é muito bonita. E para entrar neste clima, nesta festa, temos dois convidados muito especiais. As mensagens são muitas aqui também no estádio. A torcida está fazendo uma festa bonita. Eu tenho dois convidados especiais aqui na nossa cabine. Um torce para o Esporte, o outro torce para o Santa Cruz. São apaixonados pelos times do coração deles. Pelos times que estão se enfrentando, que vão se enfrentar daqui a pouquinho. Maestro Spock, tricolor e Almi Ruschi. Este é rubro-negro. É a mistura do futebol com a música. Deixa eu começar aqui, Almi, com o nosso maestro, que é o dono da casa, né? O segundo jogo é aqui no estádio do Arruda. Como é que está esse coração, maestro? Falta pouco tempo para soltar o grito de campeão. Está confiante nisso? Feliz da vida. A gente está precisando, está com saudade. Deus é grande. Santa Cruz vai ser campeão hoje de todo jeito. Será? Não tenho dúvida disso. Eu acredito demais. Eu acredito demais. Será que o entusiasmo do outro convidado também é esse? Qual a expectativa de ser campeão? É difícil, porque a vantagem é tricolor, Almi. É verdade. O Santa Cruz está com 70% do título na mão, praticamente, mas bala vai jogar, Montoya retornando, bala jogador de decisão. E a gente acredita, a gente tem esperança que a gente possa reverter esse quadro. É difícil, mas não é impossível. Está legal. Este vai ser o clima durante todo o jogo, durante toda a nossa transmissão. Daqui a pouquinho a gente volta em definitivo para contar essa história, este último capítulo do Campeonato Pernambucano de 2011. Volta, gente. Volta já. Cada um acredita no seu paredão. É Tiago Cardoso de um lado, é Magrão do outro. Continue aí. Globo, a gente se liga em você. Com você ligado na Globo Nordeste, estamos de volta. Temos imagens do Globocop, do alto. As imagens do Estádio José do Rego Maciel, Estádio do Arruda. A expectativa das torcidas para a entrada dos times que vão decidir o Campeonato Pernambucano de 2011. Decisão que começou na Ilha do Retiro no último domingo, com a vitória do Santa Cruz por 2 a 0. Hoje tem a última parte desse confronto, desse duelo entre tricolores e rubro-negros. O Sport, na fase de classificação, chegou em quarto lugar. O Santa foi o segundo colocado, ficando atrás do Náutico. Na semifinal, o Santa eliminou o Porto e o Sport tirou o Náutico da jogada. No momento em que o Sport vem a campo, de uniforme branco, está pintando o time rubro-negro. Camisas brancas, calções pretos. Este é o time do Sport, que tem Carlinhos Bala de volta. Festa dos rubro-negros aqui no Arruda. Vibra o torcedor do Sport. Transmitindo aí carinho, transmitindo emoção. E aí Carlinhos Bala à frente. Foi o primeiro a chegar ali mais perto da torcida, pedindo apoio, pedindo incentivo do torcedor. É o Sport para mais uma decisão. O Sport 39 vezes campeão pernambucano. Luta pelo hexacampeonato inédito, hexacampeonato para o clube. Para se igualar ao Náutico nesta sequência. É a busca também pelo 40º título estadual. O torcedor do Santa agora esfrega as mãos, esquenta as mãos para saudar o time tricolor. Que vai pintar daqui a pouquinho aqui no Arruda. O time da Globo Nordeste está completo. Lúcio Cirubim vai analisar o jogo. Valdomiro Matias acompanhar. A arbitragem é um trio todo de fora de Pernambuco. O árbitro principal é paulista. Um dos assistentes é baiano. O outro é mineiro. Vamos ver. E acompanhar e torcer também, claro, para um bom trabalho da arbitragem. Já já as escalações. O Santa está se preparando para entrar em campo. Que decisão. Que clima. Depois de muita chuva, né? Uma manhã de chuva em Pernambuco, na região metropolitana do Recife. Mas a tarde chegou. Chegou. O tempo segurou. Parou de chover. E agora é esperar que o jogo, a bola role. E que tenhamos uma linda decisão. Porque já temos aqui o maior público do ano no país. Aí estão os jogadores do Santa. Abraçados são aquelas últimas palavras antes do time entrar no gramado. Para vir para a decisão. Para vir para o último jogo do Pernambucano 2011. Você está aí. Está junto, acompanhando a vibração dos jogadores ali no túnel. Túnel que dá acesso aqui ao campo. Vai pintar o time do Santa. A torcedora na expectativa. O último título do Santa foi conquistado em 2005. Depois disso, só deu esporte. Foram cinco anos seguidos. Está aí o Santa. Pinta o time tricolor aqui no estádio do Barruda. E você entra junto com o Santa. Já acompanhou a entrada do esporte. Agora é a vez do time tricolor. Faz uma festa muito bonita ao torcedor do Santa. Está aí a mensagem. O barulho é proporcional à importância do jogo. É uma decisão de campeonato. Vale registrar todos esses momentos. Vamos confirmar as escalações. Vamos ver como jogam, como iniciam esta última partida do Pernambucano 2011. Lá de cima, a imagem do Globocop. Imagem na arquibancada. Este é o troféu que será entregue ao campeão pernambucano de 2011. Este é o objeto de desejo dos dois times que estão no gramado. O Santa está escalado. O torcedor tricolor confere agora com a gente. Tem uma novidade no meio. Tem um retorno de Natan. Tiago Cardoso é o goleiro número um. A defesa está armada com o Leandro Souza. Três. Quatro para André Oliveira. Número dois, Everton Senna. Aí pela ala direita, Memo com a sete. Cinco para Geovânio. Vá acompanhando a escalação tricolor. Oito, Wesley. Meia dúzia, Renatinho. É o ala pela esquerda. Número dez para Natan. Homem de armação, de articulação com o ataque. Na frente, onze, Landu. Nove, Gilberto. Gilberto é o vice-artilheiro do pernambucano com doze gols. Este o time comandado por Zé Theodoro. Agora você vai ver a escalação do esporte. Com presença garantida de bala no time. Você já viu bala entrando em campo. Indo bem pertinho da torcida. No gol, Magrão. Pentacampeão pelo esporte. Esteve em todos os últimos cinco títulos do rubro-negro. Três para Montoya. A defesa do esporte tem também Alex Bruno, número quatro. Sete para Toby. Aqui pelo lado direito, Renato é quem vai trabalhar. Número dois para Renato. Cinco, Hamilton. Oito, Daniel Paulista. O ala pela esquerda é Wellington Sassi. Meia dúzia. Dez para Marcelinho, para Iba. Na frente, onze, Carlinhos Bala. Nove para Bruno Mineiro. Este o time escalado por Hélio César Pinto dos Anjos. Já três vezes campeão pernambucano com o esporte. Este é o árbitro da partida. Para apitar o jogo, já apitou uma semifinal aqui entre esporte e náutico. Salve o Espínola Fagundes, filho do São Paulo. Alessandro Rocha Matos, da Bahia, assistente número um. E o Márcio Eustáquio Santiago, assistente número dois. Trio da FIFA para apitar o jogo decisivo do campeonato pernambucano. É bonita demais a festa da torcida. O lado tricolor, o lado rubro-negro. Este é o clima. Hora agora de acompanhar o Hino de Pernambuco. Uma orquestra banda da Polícia Militar de Pernambuco para a execução do Hino de Pernambuco. Posicionados os jogadores, perfilados de um lado os jogadores do Santa, do outro os jogadores do esporte. E você vai passeando com as câmeras da Globo Nordeste em alta definição aqui no estádio do Arruda. É o protocolo, é a cerimônia e agora sim o Hino de Pernambuco. O Hino de Pernambuco O som da torcida está abafando ali o som da orquestra da banda da Polícia Militar de Pernambuco. Aí está Zé Teodoro na expectativa do título, campeão pernambucano em 2004 com o Náutico. Quer repetir o feito agora pelo time do Santa. O torcedor está claro, muito concentrado, animadíssimo para o jogo. A festa começou cedo aqui no entorno do estádio do Arruda. Está aí um trecho então do Hino de Pernambuco. Torcida, todo esse clima, todo esse barulho, você praticamente não ouviu o Hino. Jogadores ali se cumprimentam. Vamos trazer um destaque do Santa, um destaque do esporte. Os nossos repórteres estão acompanhando, vão trazer todos os detalhes ao longo da nossa transmissão. A gente vai inicialmente cumprimentar Rodrigo Raposo, que está acompanhando o Santa Cruz aqui no estádio do Arruda. Alô, Rodrigo Raposo, boa tarde. Olá, Rambran, muito boa tarde. Boa tarde a todos. Como você já citou aí, né? A novidade, a surpresa, o Natan, que ficou fora das semifinais. Antes mesmo do primeiro jogo contra o Porto, ele se machucou. E está voltando ao time hoje. Um mês depois, o Tete, que poderia ser a surpresa, ficou no banco de reservas. O Zé Theodoro já prometeu muita marcação, Rambran. Valeu, Rodrigo. E Georgia Kirillus é quem está acompanhando os passos dos lombos negros aqui no Arruda para este último jogo do campeonato. Traga seu destaque. Boa tarde, Georgia Kirillus. Boa tarde, Rambran. E eu estou aqui ao lado do técnico Hélio dos Anjos. Qual foi a última palavra que você deu, Hélio, aos seus atletas para essa batalha de hoje? Olha, eu acho que o mais importante é nós sentirmos alegres de estar aqui. Eu acho que hoje é o último. Não tem outra alternativa que não seja decidir a nossa vida aqui. Então, alegria. Nós chegamos, vamos disputar uma final. Estamos em débito na final. Mas daqui a pouco a gente pode conseguir tudo aquilo que nós almejamos desde a primeira rodada. Obrigada. Valeu, Georgia. Foram quatro meses. O campeonato começou no dia 13 de janeiro, Lúcio. Termina hoje, dia 15 de maio, com uma grande surpresa, né? Boa surpresa para o torcedor tricolor. O Santa na final, um Santa forte, contra um time acostumado também a títulos, que é o esporte. Numa final em que a gente apontar um favorito pela situação, pode-se até apontar por isso ou por aquilo, circunstancialmente, mas são dois grandes times e uma final aberta. Você pensa assim, Lúcio? Boa tarde. Boa tarde, Embram, amigos da Globo. Penso sim, Embram. Uma final aberta. Agora, claro que o Santa Cruz tem uma vantagem e uma vantagem muito grande. Joga em casa, pode perder até por 1x0, com apoio total da torcida, com um campo que ele conhece muito bem. Um campo que as duas equipes têm que ter muito cuidado, porque vai estar muito escorregadinho. A chuteira é importantíssima nesse aspecto. O toque de bola no setor defensivo tem que ser evitado ao máximo. Muita atenção, realmente, desses jogadores, mas o Clássico promete e a gente espera que seja um jogo igual ao que foi domingo passado. E já há contestação aí do lado do Banco de Reservas do Esporte. Georgia Quirilo está acompanhando. Isso mesmo. O Embram Igor fez uma observação, falou com um treinador que chamou um representante da arbitragem, porque os calções e os meiões dos árbitros são iguais, são pretos, como os do esporte. Isso pode confundir. Essa é a preocupação do técnico ali dos anjos. Um ótimo assunto para a gente cumprimentar, Valdomiro Matias, que vai acompanhar o trabalho desse trio de arbitragem. Quem chamou a atenção foi o zagueiro Igor. Isso pode, sim, trazer alguma interferência no jogo. Boa tarde, Valdomiro. Boa tarde, Embram. Boa tarde a todos. Essa questão aí não tem como mudar, porque o árbitro não tem o calção amarelo. Ele usa o calção preto e o meião preto. O esporte entrou com o calção preto e o meião preto e a camisa branca. Agora, o que tem que o jogador do esporte é, quando for passar a bola, ter mais um cuidado para não olhar só para o meião, porque pode ser que ele esteja passando a bola para o árbitro. Uma arbitragem com muita experiência. Com o Sálvio Espínola, que apita libertadores, apita finais de campeonatos estaduais. Campeonato do Brasileiro, com dois assistentes já testados e aprovados. O Alessandro Rocha Matos, da Bahia, e o Márcio Santiago. Márcio Santiago Mineiro, muito bom. Rebran, a questão também, isso aí dificilmente atrapalha, porque o árbitro, muito experiente, e ele vai se colocar sempre fora da linha do passe, ou seja, da linha da bola. Entendeu? Vamos acompanhar, vai começar a decisão. O último jogo do Campeonato Pernambucano de 2011. Autoriza o árbitro, começa o jogo aqui no estádio do Arruda. Vale o título, Pernambucano de 2011. Tem bola dominada, o esporte ali com o goleiro Magrão. Montoya. Trabalha na defesa o time rubro-negro, Alex Bruno e Montoya. Está aí a saída do esporte pelo lado direito. Landu acompanha, Montoya tenta o toque, tira dali Renatinho. São os primeiros movimentos aqui no estádio do Arruda. Renato recebe, Renatinho em cima dele. O último toque foi do lateral do esporte. Mais uma vez o lance, ângulo invertido, você acompanhando de perto, trazendo aí a Globo Nordeste, trazendo detalhe para você em alta definição. Renatinho, e aí a reversão, marcou o salve e o Espínola. Além de demorar um pouquinho mais para fazer a cobrança, ele ganhou alguns metros ali à frente. Antecipação. Ele está marcando reversão também? Fora do lugar, Embraer. Ele está apontando para o local. Ele está apontando para o local e o jogador está cobrando fora do lugar. Então a reversão cobrou perto. Tem que olhar para o ato. Está aí, exigindo, neste começo do jogo, o salve e o Espínola. Um metro para a esquerda, um metro para a direita, complementando o remoto. Essa é a distância, então, permitida. É falta ali no meio para o time rubro-negro. É a primeira falta do jogo. Ali foi a cobrança do Renato fora do local onde estava apontando o salve e o Espínola. Vai mexer na bola o Esporte. Por ali o Hamilton. Quase dois minutos de jogo. Primeiro tempo, 0 a 0. Esse resultado garante o título ao time do Santa. O Esporte precisa fazer pelo menos dois gols de diferença. Alex Bruno. Toca para Toby. Recebe o zagueiro do Esporte. Avança. Recebeu o sinal verde ali do técnico Helio dos Anjos. Bala. Aí um carrinho do Bala. Depois uma bicicleta. A bola ficou dominada pela defesa tricolor que tenta sair para o jogo. O árbitro parou. Marcou falta de Montoya em Gilberto. Olha aí de novo o lance. Diga, Lúcio. O jogo começa da mesma forma. É o mesmo estilo de jogo do jogo passado. Santa Cruz esperando a equipe do Esporte. Hoje ainda mais. Na primeira vez porque jogava fora de casa. E agora porque tem uma vantagem. E a marcação muito forte. Todo mundo acompanhando. Cada um acompanhando o seu jogador. O Esporte tem que se soltar. Tem que ir para cima mesmo. Isso é natural. Vai abrir espaço. Tem que fazer gol logo. Porque senão vai abrir muito espaço para a equipe do Santa Cruz jogar. Tirou de cabeça Alex Bruno. Tentou ali no meio mesmo. Daniel Paulista completou o Ellington Saci. A bola é disputada. Bruno Mineiro consegue o toque. Este é Marcelinho Paraíba. Foi puxado pela camisa. Falta de Everton Senna. Veja de novo ali. Puxou Marcelinho Paraíba pela camisa. Já movimenta o Esporte. O Ellington Saci para o Alex Bruno. Começo do jogo com os zagueiros do Esporte saindo. Buscando a jogada ofensiva. Bruno perdeu o lance. Aí mesmo tentou pedalar para cima do Ellington Saci. Perdeu também a jogada. Vem o Esporte. O Ellington Saci. Tira de lado. Avança. Tirou o cruzamento para o meio da área. Geovânio. Com muita tranquilidade. Hoje o capitão do time, Geovânio, afastou o perigo. Natan tenta o lançamento para o Nandu. Toby sinalizou ali para o Magrão. Bota no jogo o Montoya. É o começo da decisão. Renato. No meio. Recebeu de volta. Tem Daniel Paulista. Aí se desentendeu ali. Faltou combinação. Montoya chega. Faz falta. É a segunda do Montoya em cima do Gilberto. E o Sálvio Espínola. Você está vendo de novo aí o lance da falta. O Sálvio já fez a advertência verbal ao zagueiro Montoya, Valdomiro. Já fez a advertência verbal dizendo que dessa sequência é a última. Se na próxima bola que Montoya disputar fizer falta, com certeza vai levar o cartão. Já foi advertido o zagueiro do esporte. Wesley suspendeu para a área. Ninguém do Santa por ali. Magrão deixou a bola sair. Vai bater o tiro de meta ao goleiro do esporte. Pé direito. Bateu esquisito ali pelo meio. Dominou a Milton. Tentou o toque. Landu tomou. Aí o Natan. O passe para o Memo aqui na direita. Com ele o sacio. O cruzamento. A bola bateu em sacio. Ficou dominada pelo goleiro do esporte. Uma batida ali. No mínimo esquisita do goleiro Magrão. Pegou mal na bola. Domina Paraíba. Renato. Marcelinho Paraíba. Tentou o drible ali para cima de Everton Senna. Foi desarmado. Agora legal Everton Senna. Manda levantar o salve. O Spinelan mandou seguir. A Milton perdeu a jogada na sequência para o Gilberto. Que fez a finta. Tocou. Tentou a jogada para o Landu. Tiro de meta para o esporte. Magrão pede calma. O torcedor do Santa gosta e aplaude a jogada. do time no campo de ataque. Globo Agente. Se liga em você. Itaú. Abra uma conta para a sua empresa. E esse foi o lance. A disputa entre a Milton e Everton Senna. Foi normal? Foi legal a disputa? Foi normal o Rebrão. Jogada de corpo. Essa é a disputa de corpo. Disputa por um espaço com a bola ainda sendo jogada. Então não houve nada. Alex Bruno. Custou ali a jogada para o Carlinhos Bala. O toque de Memo. É escanteio para o esporte. O primeiro escanteio do jogo. É para o time do esporte. Memo estava na marcação. Passou para bater o Marcelinho Paraíba. E a toda a tensão da torcedora. Uma bandeira na mão. Preocupação do Thiago Cardoso lá dentro da área. Vem para a cobrança Marcelinho Paraíba. Suspendeu. Desvio de cabeça. Foi do Everton Senna. Pegou mal na bola. Carlinhos Bala. Só tiro de meta para o Santa. Carlinhos Bala pergunta ali o que foi. Pegou mal na bola o atacante rubro-negro. E foi decisivo nas semifinais nos dois jogos contra o Náutico. Diga Rodrigo. Você falou há pouco que o Geovânio hoje é o capitão do time do Santa. Isso porque o Thiago Matias, que é o zagueiro capitão do time tricolor, está suspenso. Tomou o terceiro amarelo no primeiro clássico da final. E também o Mário Lúcio Meia. São os dois desfalques do time do Santa hoje do técnico Zé Teodoro. E agora o Salvinho Espílula chamou ali Everton Senna e Carlinhos Bala. Conversa com os dois separadamente. Tirou ali do tumulto. Estavam discutindo, desculpa. Estavam discutindo os dois. E ele já fez a advertência que não admite nem vai admitir qualquer tipo de disciplina. Isso aí, Rembrandt. Carlinhos Bala com sua experiência querendo desconcentrar o Everton Senna da marcação do Marcelinho Paraíba. Landu. Contra ele, Alex Bruno. Aí um Landu. Para lá, para cá, protege. Balança na frente do Alex Bruno, leva vantagem, tenta chegar ali de fundo. Com ele, Wellington Sacia, só tiro de meta para o esporte. Aí, ó. Carlinhos Bala trocando o tapa ali, Rembrandt. O auxiliar, o assistente já viu. Trocando bala, trocando o tapa com o Leandro Souza. E o auxiliar viu. É o Márcio Eustáquio. O que é? Me parece até que ele fez uma comunicação para o... A distância, a gente não sabe exatamente o que ele está falando, né? Mas percebeu na movimentação do Márcio Eustáquio que ele está passando um recado. Porque tem uma comunicação entre os árbitros. Me parece um recado para o Salve e o Espínola. Tem a comunicação. Ele deve estar chamando a atenção do Espínola. Dizendo que os jogadores ali estão entrando em atrito. Mas, dessa forma aí que se continuar, com certeza o Salve bota para fora. Aí a falta em cima do Renatinho. Nove minutos. No primeiro tempo, zero a zero. O clássico das multidões. Landu para a área. Gilberto tentou de bicicleta. A bola ficou dominada por Wellington Saci. A cabeçada foi do André Oliveira. Sobe Daniel Paulista. Também de cabeça faz o toque. Bala na passagem do Renato. Ali para cima do Renatinho. Ganhou espaço, fez o cruzamento. Vai chegar Bruno Mineiro! De cabeça, Bruno Mineiro. Jogou para fora. A primeira chegada mais perigosa do jogo. O jogo agitou o técnico Hélio dos Anjos. Chegou forte o time do esporte e com perigo no cruzamento do Renato. Ainda houve o desvio do Geovânio. E o Bruno Mineiro tentou de cabeça, mandou por cima. Não sei se esse desvio do Geovânio atrapalhou o Bruno Mineiro. Eu acho que ajudou, lembra? Porque o zagueiro do Santa Cruz ia interceptar a bola se ela vem embaixo do jeito que vinha. Só ajudou mais o Bruno Mineiro, só que não veio no ponto. Ela veio um pouquinho alta, que dificultou o cabeceio dele. Agora o esporte tem que usar essa forma mesmo. Não tem como jogar pelo meio, porque a marcação é muito forte. Então tem que forçar as jogadas pelo lado, as jogadas individuais. Em cima do Renatinho e em cima do Memo, aqui pelo lado esquerdo. Já se foram os primeiros 10 minutos do jogo, da decisão. O último jogo do Pernambuco é no 2011. Hamilton. Chega firme no lance. Na sequência, sofre a falta. Nathan ainda mostra a bola ali para o árbitro. Diz que foi na bola. O árbitro salve o Espínola. Estava acompanhando de perto. Alex Bruno. Ameaça o lançamento mais longo. Cortou mal ali para o meio. Chegou o Wesley. Lágrão, com os pés para o Montoya. E hoje os repórteres do Fantástico, você vai ver, compram pela internet uma máquina caça-níquel para mostrar como funciona a indústria criminosa da jogatina do Brasil. As máquinas já vêm programadas para que o jogador saia sempre perdendo. Fique ligado no Fantástico. Bolão. Está impedido. O Carrinhos bala. Marcou o Márcio Eustáquio Santiago. Bem marcado, realmente. O Carrinhos já estava adiantado. Então, estava na posição de impedimento e participou diretamente do jogo. Está aí mostrando o replay. Foi muito bem ali o Márcio Eustáquio de Minas. Aí o banco de reservas do esporte. Romerito, Dutra, Igor. Jogadores experientes ali no banco de reservas do time rubro-negro. Zé agitado, está posicionando ali, conversando. Tentando serem compreendido. Renatinho. Tenta jogada para o Natan, quem tira de cabeça é a Milton. Renatinho domina. Último toque foi do jogador do Santa. Renato tem pressa. Renato contra Renatinho. Aí a cobrança do lateral do esporte. Wesley. Wesley. Wesley está acompanhando o Daniel Paulista, que se projetou bem ali pelo lado direito. Chega também Renatinho. Dois contra um. Último toque foi do Daniel Paulista. O jogador está ligado aí. Está com o radinho colado ali ao ouvido. O telefone falando, comentando. E tem rede balançando. O domingo é de decisões pelo país. Aroca abre o placar na Vila Belmiro. Santos 1, Corinthians 0. O placar vai dando o título ao Santos. Empate no primeiro jogo. O Santos está ganhando por 1 a 0. É a decisão do Campeonato Paulista. O Salvo e o Espírito já fez questão de mostrar ali o cronômetro. Renato. Tentou a jogada na frente. Está impedido o Bruno Mineiro. Marcou o Márcio, o Eustáquio e o Santiago. Preciso. Preciso. Preciso, Renato. O Bruno Mineiro já estava em posição de impedimento. Recebeu a bola. Participou do jogo ativo. Bem marcado. 13 minutos de jogo. 0x0. Olha, Renato. Levando para a parte tática esse jogo, Renato. As duas equipes entram com a mesma formação tática no 3-5-2. Agora só que, teoricamente, o Santa Cruz é mais ofensivo do que o Esporte. Porque o Esporte joga com dois volantes. Daniel e Hamilton. E o Santa Cruz joga apenas com um volante. No caso, o Geovânio, né? Então, olha, Landu. Sobrou para ele a chance. Magrão. Saiu Magrão. Nos pés de Landu, que teve a chance. Ficou frente a frente. Quando balançou o corpo, perdeu o tempo da bola. Aí, o Magrão cresceu na frente dele. Depois dessa disputa, a bola sobrou para o Landu. Veja aí, na hora de dominar, a bola escapou. Foi o tempo suficiente para o Magrão crescer ali na frente de Landu. A bola explodiu no peito do goleiro do Esporte. O domínio foi a alma do negócio, viu, André? Perdeu o domínio no tempo da bola e perdeu o gol. Wesley. Você acompanhando de perto a cobrança. Partiu Wesley. Jogou na área. Tirou de cabeça o Bruno Mineiro. A bola sai e é lateral para o time do Santa Cruz. Como é que está o Santa? Está gostando, Maestro Spock? Está gostando do Santa até agora? Haja coração. Estou muito feliz, mas o jogo está rolando como eu imaginava. O esporte desesperado atrás. E o Santa se aproveitando das oportunidades. Em qualquer momento ela vai acontecer e a gente vai sair daqui campeão. Daqui a pouquinho tem a ultimão de Almir Rush. É o futebol, é a música, é uma mistura espetacular, né? E tem rede balançando. E Lúcio faz um para o Grêmio, zero para o Inter. Vai dando o Grêmio. Ganhou o primeiro jogo para o Internacional. Lá no estádio Beira Rio. Agora o jogo é no estádio Olímpico. Vai conquistando o título do time do Grêmio. Lateral para o time do esporte. Tem pressa. O Wellington Saci. O Rembrandt, o Saci chutou a bola aqui. O Gandula demorou a devolver. Aí devolveu. Ficaram duas bolas em campo. O Saci pegou a bola, chutou em cima do Gandula, mas não bateu nele não. Passou ao lado e o Salve Spínola viu. Está reclamando lá com ele. Fazendo ali. Gesticulando, sinalizando para o lado do banco de reservas também do time do Santa. Está perguntando ali para o Emerson Sobral. A gente está vendo de novo o lance. Está expulsando alguém. Mas o importante era o que o Salve estava fazendo ali agora. Mostrando, apontando ali para o banco de reservas. Vamos ver qual foi a determinação do Salve e do Espínola. O Wellington Saci toca para o Alex Bruno. Faz a finta no Gilberto. Toca para Montoya. Lado menos congestionado do campo. Montoya pega, avança, entra no campo de ataque. Deixa para Renato. Na frente, Daniel Paulista. Geovânio saiu na marcação. Ele cruza. Bruno Mineiro. Olha a chance. Thiago! Thiago Cardoso! Ficou de frente ali o Bruno Mineiro com a chance de fazer o gol na hora do arremate da finalização. Até parece que escorregou. Reveja o cruzamento do Daniel Paulista. A bola chegou para bater de primeira. Ele não conseguiu a finalização como queria. E Thiago Cardoso faz a defesa. Já trabalhando bem neste começo do jogo. De um lado, o magrão do outro, o Thiago Cardoso. Ele chegou para dar de chapa nela, Rembrandt. Só que ela quicou antes. Agora a falta de Tobi em cima de Gilberto. E a rede está balançando. A gente está acompanhando as finais. É o Vitória da Bahia. Botando uma mão na taça. Geovane. Vitória 1. Bahia de Feira de Santana. Não é o Bahia de Salvador, não. É o Bahia de Feira. Está 1 a 0 para o Vitória. Primeiro jogo, empate. Vai dando vitória no Campeonato Baiano. Memo. Tenta a jogada para o Landu. Montanha ficou pedindo falta. Tobi chega na cobertura e tira. Por baixo chegou para afastar o perigo. Vai para a cobrança, Memo. Landu. Aí o lateral foi direto para fora. Globo, a gente se liga em você. Skol. Um por todos. Todos por uma. Almir Rusch. Está gostando do esporte nesse começo do jogo? Então sim, Ambrão. O campo está pesado. O Santa Cruz está jogando erro do esporte. O esporte está cometendo alguns erros. Vai escorregando alguns defensores. Mas acho que dá para a gente chegar. Já perdemos umas duas oportunidades. Hamilton. O mestre do esporte. Almir Rusch com a gente. Cruzamento do Renato. Bala tentou de cabeça. Chegou o André Oliveira. É lateral para o esporte. Providencial a chegada do André Oliveira por ali. Bala movimentou para o Saci. Ainda Saci. Ele contra o Memo. Mexeu o Saci. Tentou passear. Não conseguiu espaço. Sinalizou ali o árbitro. Bem pertinho ali do técnico. Hélio dos Anjos. Lateral já cobrado. Marcelinho paraíba. Marcado por dois. Foi desarmado paraíba. Everton Senna dá um chutão. Montoya. Deixou para o Hamilton. Natan acompanha. Montoya recebe. Vai tentar de longe. Bateu em cima de Renatinho. Wesley. Aí o perigo do Santa. O lançamento de Wesley. Magrão já está fora da área. Falta de lado para o Alex Bruno. Hamilton recebe. Gira. Passe na frente. Aí o árbitro marcou falta de Bruno Mineiro. E o Leandro Souza. Zé Teodoro ali conversa em rádio de comunicação. As caretas do Zé. Conseguiu fazer um trabalho. E deixou que conquistou o torcedor do Santa. Com essa irregularidade no campeonato pernambucano. Levando o time a final. Fazendo uma ótima decisão contra o São Paulo na Copa do Brasil. Porque foi uma decisão na segunda fase. Para avançar na competição. Foi eliminado. Mas fez dois grandes jogos contra o tricolor paulista. Marcelinho paraíba. Deixou para o Renato. Passou. Recebeu na frente. Everton Senna com ele. Marcelinho para. Tem a bola dominada. Para trás. O toque para o Renato de novo. Saci se apresenta. Tentou a tabela. Não entendeu o Renato. É só tiro de meta para o Santa. E a equipe de Batendo o Ponto. Quer transformar a secretária Val. Em musa do funk. Será que isso vai dar certo? É o que você vai descobrir hoje. Depois do Fantástico. Tem Batendo o Ponto. O domingo hoje é especial. Tudo de bom. Tirou o Hamilton. Caiu forte ali. O Renato sentiu o jogador do esporte. Na sequência falta. Embruno Mineiro. O esporte está jogando do jeito que tem que jogar. Uma queda. Pancada forte. Caiu com as costas no chão. Uma joelhada. Uma joelhada que chega por trás. O esporte estava usando todos os artifícios necessários. Que deveria para superar a marcação daquilo de Santa Cruz. Ora o lateral passa individualmente. Ora o Saci cai para o outro lado. Como aconteceu no lance. Agora tentando a jogada individual. O Hamilton está saindo para o jogo. Os laterais. Os zagueiros. Ora o Montoya. Ora o Alex Bruno. Estão saindo para o jogo. Estão tentando de todo jeito. É se desvincular da marcação do Santa Cruz. Que continua forte do mesmo jeito. E agora uma curiosidade. O bala está na pequena área. Você vai ver. O bala está na pequena área. Tentando atrapalhar a visão do goleiro Thiago Cardoso. O Alex Bruno chega. Conversa também com ele por ali. Já já o Valdomiro vai explicar. Se vale. Se pode. O Alex Bruno também está ali. Com dois jogadores do esporte na pequena área. Nada impede aquilo ali. Só que os dois estão em posição de impedimento. A bala correu para dentro do gol. Na cobrança. Tobi tentou de cabeça. Jogou por cima. Na hora que o Marcelinho partiu para a cobrança. O bala entrou no gol. Entrou no gol. Saiu do jogo. Saiu do jogo. Agora o árbitro interpretando que ele fizer qualquer movimento. Mesmo dentro do gol. Que possa atrapalhar a defesa do goleiro. O árbitro vai paralisar a partida. Vai reiniciar com bola ao chão. Porque o jogador do esporte está fora do campo de jogo. Aquela parte ali do gol. O momento em que o bala entra no gol. Nessa parte aí não faz parte do campo de jogo. Bruno Mineiro comete a falta. Marcaram o assistente e o árbitro. Ao mesmo tempo eles marcaram a falta do Bruno Mineiro no Geovânio. Claro, Rebrando. Aqui voltando lá o lance. Dessa situação o bala ficou lá dentro. Não atrapalhou de forma alguma o Thiago. Se a bola vai direto para o gol seria gol. Aí o detalhe. A explicação do Valdomiro Matias. Que foi árbitro. Também apitou final de campeonato pernambucano. Com toda a sua experiência contribuindo para deixar você por dentro de todos esses detalhes da final do Pernambucano 2011. O Jorja. Essa estratégia do bala pode ter sido discutida com o treinador. Porque quando terminou o lance o Hélio voltou aqui para o banco e comentou com os demais jogadores. Fez certinho. Na hora ele entrou para dentro do gol. Talvez tenha feito esse trabalho naquele treino em que driblou toda a imprensa. Com certeza deve ter sido feito o trabalho com alguns árbitros. Que passou isso para o treinador do esporte. O bala bem orientado na história. Aí o bala. Deixou para o Tobi. Levou vantagem. Botou na frente. Memo tenta chegar. Tobi na entrada da área. Bruno Mineiro abriu as pernas para a bola passar para o Marcelinho Paraíba. Aí a proteção do André Oliveira para a saída do Thiago Cardoso. A torcedora está preocupada, está nervosa, está tensa. O jogo é tenso, Lúcio? O jogo é tenso, é final de campeonato. Não tem como não ser. Agora você viu, que eu falei anteriormente, que o esporte está usando todas as armas para sair da marcação. Aconteceu a ultrapassagem do Tobi aqui pelo lado esquerdo. O fato que a gente não viu no jogo passado na Ilha do Retiro. E hoje os zagueiros estão passando para serem uma surpresa. E agora quem sente é Gilberto. Aí a disputa com o Hamilton. O Hamilton desloca o Gilberto do ar cometendo realmente a infração. Veja aí o lance. E ele cai forte também. Parecido até com o lance do Renato, né? Do esporte. Está sendo atendido dentro de campo o Gilberto. Hélio dos Anjos sinaliza. O que quer dizer aquilo ali? Aquele sinal. Ah, ele tem problema relógio. É o tempo. Ele está preocupado com o tempo. O que cada parada dessa custa aí. Será? Meio minuto. Mas o jogador do Santa Cruz tem que ser retirado de marca. Então não tem como o árbitro fazer qualquer outra coisa, se não aguardar que a marca entre com o médico e retire o jogador do Santa Cruz para receber o atendimento. Aí o torcedor tricolor na expectativa de soltar o grito de campeão. No outro lado tem o torcedor do esporte também querendo o mesmo. São objetivos absolutamente iguais. Wesley escorregou, mas mesmo assim chutou com perigo. Tirou o Magrão. Landu tocou no meio. Está por ali o Leandro Souza. Montoya quem chega para rasgar. Para afastar o perigo. A bola veio. E veio com algum veneno, né? Veio quente. Tirou de lado o goleiro do esporte, o goleiro Magrão. 25 minutos de jogo. Bola fazendo curva, escorregadia. A luva do goleiro também escorregando. Então é defesa de segurança. Lateral já cobrado. Natan. Dois na marcação para cima dele. Hamilton no lance. É falta. Natan já caiu fora do campo. Ele recebeu o amarelo agora o Hamilton, Rebão. E é agora. Está aí o cartão amarelo para o camisa 5 do esporte. Ele acabou de fazer aquela falta, né, Rebão, no Gilberto. Logo em seguida faz outra. Aí o Arthur não perdeu. E esse dependente da primeira era para cartão amarelo, sim. Aí a falta e o cartão amarelo. A reação do Hamilton. Foi punido o primeiro cartão amarelo do jogo. Zeke agora aproveita para conversar ali com o Wesley. Vem falta o time do Santa. Vem bola para a área do esporte. O torcedor do Santa vai junto. Aos 26 do primeiro tempo. 0 a 0. Resultado que vai garantindo a conquista do Santa. O Wesley levanta. Magrão acompanha e faz a defesa. Tenta ligação rápida ali para o ataque. Bala levantou ali. Ficou reclamando de uma falta. E o Márcio Eustáquio Santiago marcou. Bala já foi. Pediu. Aí a bola não foi tocada para ele. Não foi feita a cobrança rapidamente. Estava muito na frente também, né? Isso. Marcelinho movimenta. Para o Sacinho. Que domina. Agora sim. Achou o Carrinhos Bala. Desfaltou o time no primeiro jogo decisivo. Está de volta a equipe. Ele inverte o lance para Renato. Lá na direita. Que domina. Tem Renatinho à sua frente. Ainda o Renato. No meio. A Milton. A bola ainda escapando. Ele conseguiu dominar. Tocou para o Alex Bruno. O Sigilberto ali na sua marcação. Levantou para a área. Giovani tirou de cabeça. Marcelinho para a Iba. O toque para trás. Para o Sacinho. Pediu do outro lado. O Alex Bruno. A bola é para ele. Chegou o zagueiro do esporte. Para tentar o cruzamento. A bola vem muito forte. Bala tenta de cabeça. Sobe com ele. Giovani. Dá um tapa na bola. O Giovani. O Memo. Na sequência. Foi quem tirou. Tom. E comete a falta. Globo. Agente. Se liga em você. Vivo. Seu primeiro smartphone. Merece a maior cobertura. E você está vendo por outro ângulo. Aquela cobrança de Wesley. Viu que ele acabou escorregando na cobrança. E a defesa de segurança do Magrão. Batendo de lado. Eu vi o que ele vinha em uma direção. E a bola foi para o outro. É no outro sentido. Por isso que ele fez essa defesa. O Memo está despedindo ali a cobrança do zagueiro Leandro Souza. Tobe tenta de cabeça. Chega Hamilton. Marcelinho para a Iba domina. Contra ele Everton Senna. Marcelinho tenta o giro. Foi puxado o Marcelinho para a Iba. Falta de Everton Senna. Marcelinho vai cobrar cartão ali. Amarelo para o Everton Senna. Deu chega para lá para todo mundo. Para lá. Para lá. Não aceita contestação de jogador não. Quanto mais cobre o cartão o arco não vai aplicar. Porque ele vai aplicar para qualquer falta o cartão. Tem que ter mais calma. O arco está muito consciente do jogo. Está seguro. Não há dúvida nenhuma da falta. Houve sim a falta do Everton Senna. Marcelinho para a Iba. Vai tentar o chute. O desvio de cabeça. Não bateu em ninguém. O Bruno ficou reclamando ali de um desvio no Leandro Souza. A bola passou direto. Tiro de meta para o Santa. E hoje depois de batendo o ponto você vai curtir o lance final. Claro com os detalhes do clássico das multidões. Com este último capítulo do Pernambucano 2011. A festa do campeão. Estaremos juntos no lance final. Toda a cobertura deste jogão de bola. Para você depois de batendo o ponto. Leandro Souza. E segue sem bater tiro de meta o goleiro Thiago Cardoso. Alta de Everton Senna. O árbitro disse que não. Se irrita Marcelinho para a Iba. E o Wesley tentou o passe em profundidade. Foi muito forte. O lance era para o Gilberto. Diga Rodrigo. Um detalhe curioso agora. O Zé Theodoro olhou para o Natan e disse. Natan é para segurar a bola e para gingar na frente mesmo. Para provocar o cartão. Foi esse o recado do Zé Theodoro para o Natan. E agora um cartão amarelo para o Marcelinho Paraíba que ficou cobrando a punição ao Everton Senna. É, cobrando muito mais a falta que não foi marcada de Everton Senna dele. Essa situação aí a falta é clara. E houve, né? Houve a falta realmente. E não era para cartão pelo puxão. Nessa situação não. Mas a forma de cobrar ele recebeu o cartão amarelo do árbitro. E a gente tem participação do internauta. O amigo está ligado aí na internet, na grande rede, no PE 360 graus. E participa, Lúcio. O ponto vulnerável da defesa do Santa Cruz é no jogo aéreo. Esta pergunta é do Gustavo Irineu, de Moreno. Está acompanhando. Vai em Moreno. E deixou essa pergunta para você, Surubim. Olha, Embrana, foi mostrado no jogo passado que não era, Embrana. Montoya, vem o cruzamento lá na direita. Giovani o tira de cabeça. É uma equipe que intercepta todos os cruzamentos. Agora é claro que no jogo vai ter uma hora que a bola vai passar para o jogador do Sport. Não tem como, né? Embrana ser perfeito o tempo todo. Ainda mais com tantos cruzamentos levantados na área, né? Quem é que está mais nervoso? É Spock ou Almir Hush? É você ou Spock? Hein, Almir? Quem é que está mais nervoso? Eu acho que o Spock está mais nervoso. Saber agora do Spock. É você ou Almir Hush? Rapaz, estou nervoso também. Ele também está aqui, mas acho que o Sport está jogando como tem que jogar. No desespero, o Santa não pode entrar na apelação do Sport não, porque a gente vai sair daqui campeão, se Deus quiser. Maestro Spock é Almir Hush. Spock é tricolor. Almir é rubro-negro. Estão com a gente. Estão acompanhando, curtindo. Sentindo o clima da decisão. Cruzamento do Sacir. Renatinho. Afastou o perigo. Hamilton. O Sport pegou o rebote. Tem gol, já já a gente confere. O Sport está no ataque de novo com o Carlos Bala. Com ele o Geovânio. O toque para o Renato. Ajeita para fazer o cruzamento. Bruno Mineiro por ali. Tiago Cardoso. Saiu, deu um tapa na bola. Afastou o perigo. Levantou o braço ali. O árbitro não viu. Era para pedir atendimento ou parar o jogo. Segue o jogo. Vai tocando o time do Sport. Renato. O tempo vai passando. O Santa vai se aproximando do título. Tem muito jogo pela frente. O Sport corre para diminuir a vantagem. Tem escanteio, time rubro-negro. E tem rede balançando. Você confere. São as decisões pelo país. O Inter empata. Grêmio. Um internacional também. Um Leandro Damião faz para o time colorado. Cauchão, decisão. Primeiro jogo foi 3 a 2 para o Grêmio. Aqui o cruzamento do Marcelinho Paraíba. A bola volta para ele. Está impedido. Marcou o Márcio Eustáquio. O impedimento depois da cobrança do Marcelinho Paraíba. A bola voltou para ele. Vamos ver de novo. Olha aí o cruzamento. O Geovânio está aqui. Mas o Geovânio, Renan, não dá condições. Porque o Geovânio, para dar condições, ele tinha que estar ali junto e no travação. Entendeu? Não era o caso. Tem o fato também, Valdo Meiro, de ele ter ficado lá fora do campo e ter entrado. Ele só entrou no campo depois que a bola voltou ali. Não, naquela situação não, porque aquilo é uma coisa momentânea. Ele não está fora de campo. É uma coisa momentânea. Ele continua sendo considerado que tem participando diretamente do jogo. Entendeu? É impedimento sim, bem marcado. 33, 0 a 0. André, a batida foi do Leandro Souza. Oi, Rodrigo. O Leandro Souza que tomou o cartão amarelo agora do árbitro, porque retardou um pouquinho o jogo. Amarelo então para o Leandro Souza. Dois cartões para o esporte. E um para o Santa Cruz agora, por retardar o reivício do jogo. Carlinhos Bala. Perseguido ali por Geovânio, que tirou a bola do Bala, desarmou o Carlinhos. Natan. Memo. Se livrou da bola o Memo. Tentou o lançamento para o Wesley. Ficou desesperado ali o técnico Zé Theodoro. Eu entendi que ele está querendo que o time tenha mais aposta de bola, Lúcio. Segure a aposta de bola, lembra? Foi isso que ele pediu para o Natan. Só que o Natan tentou segurar a bola. Olha aí o passeio sul da torcida do esporte. Diga Lúcio. Tentou segurar a bola, segurou muito bem e tocou certo para Memo. Só que Memo que não deu a sequência na jogada. Saci. Pelo lado esquerdo, adiantou demais. A bola foi embora. Tiro de meta para o Santa. Globo, a gente se liga em você. Casas Bahia. Novidade e dedicação fazem nossa história. Reposição. Tiro de meta para o Santa. A cobrança agora do André Oliveira. No meio do campo, o desvio de cabeça foi do Natan. Montoya está no lance. Duas vezes de cabeça o Montoya. Memo. Montoya de novo. Tobe. Aí chega. Marcelinho para a Ebol. Toca na frente. Geovânio contra a bala. Levou vantagem. Carlos Bala vai tentar o chute ao Vivesmiro. É escanteio para o time do esporte. O Geovânio ficou reclamando ali. De uma falta do Carlos Bala. Um salve do Esquilo. Acompanhava. Deixou seguir o torcedor do esporte e reage. Empurra também o time rubro-negro aqui dentro do Arruda. Marcelinho para a Iba. Aí a cobrança quase na marca do Câmete. Não tinha ninguém do esporte. Tirou o Wesley. O rebote é rubro-negro. Saci. Hamilton. Landu vai apertar. A jogada é com o Renato. O Santa todo no campo de defesa. Everton Senna contra Marcelinho Paraíba. Aí Marcelinho toca. Para o Tobe. Recebe aqui no meio. Exatamente no círculo central do campo. Deixou para o Saci. Tentando furar o bloqueio. O tricolor. O esporte tem dificuldade. Montoya. Vai se fechando bem. É bloqueio e do grande. Renato. Faz a jogada para cima do Renatinho. Levanta. Tiago Cardoso acompanha bem. Lá em cima faz a defesa. Com tranquilidade. Hélio dos Anjos não para. De um lado para o outro. Utilizando toda a área técnica. O Geórgia. E o esporte não tem apenas um treinador na área técnica não. Tem oito. Porque Hélio e os sete jogadores do banco de reservas. Toda hora eles levantam. Gritam para os colegas em campo. Dão instruções. Debatem com o próprio treinador. E a Emerson Sobral está até tendo um pouco de trabalho para mandá-los sentar. Sempre que o esporte vem para o ataque. Os sete se levantam. Qual é a importância desse trabalho também. De quem está no banco de reservas, Lúcio? Eles chamam alguns detalhes. O treinador não consegue enxergar. O treinador não consegue ver tudo. Por isso que tem auxiliar técnico lá em cima com rádio para passar instruções. E ali a presença dos jogadores. Às vezes o treinador está olhando para frente. Os jogadores estão olhando o posicionamento ali atrás. Então é válido. Desde que o treinador dê liberdade o que é correto. É válido esse tipo de atitude. Todo mundo trabalhando. O José Teodoro também ali pela comunicação com o Sandro Barbosa. Que é o auxiliar técnico dele. O Marcelo Rocha é o auxiliar técnico do Hélio dos Anjos. Carlos Bala tentou. De perna esquerda, Thiago Cargoso. Defesa do goleiro tricolor. Mais uma no jogo. Ô, Rembrandt. Oi, Rodrigo. Você falou do Sandro aí, né? O Sandro que foi jogador do esporte entre 90 e 95. E conquistou três títulos estaduais pelo rubro negro. 91, 92 e 94. Tem a chance agora como auxiliar técnico, né? Tá na briga, na disputa pelo título. Pelo primeiro título com o Santa Cruz. E é um dos grandes responsáveis, Rembrandt, por essa campanha do Santa Cruz. Porque foi o homem que indicou o Zé Teodoro. E você imagina como é a vida de uma criança submetida a um transplante de fígado? Essa história você vê amanhã no Bom Dia Pernambuco. E também a necessidade de doação de órgãos no Estado. Muita gente pode morrer na fila de espera. Confira tudo às seis e meia da manhã. Você viu ali a reação. Marcelinho Paraíba com Everton Senna, Zé Teodoro, Bala. O Santa Cruz teve agora uma ótima oportunidade de puxar o contra-ataque, Rembrandt. Mas o Leandro Souza se precipitou e deu um chutão pra frente quando era pra sair jogando. O André foi muito bem ali no desarme. Pra cima do Bruno Mineiro. Só que saiu jogando errado. Hamilton. Colocou pro Renato. Ajeitou o lateral do esporte. Na frente pro Alex Bruno. A bola não saiu. Ainda Alex Bruno. Na jogada pro Renato na frente. Alex Bruno. Olha a chance e o cruzamento. Bateu em Renatinho. Escanteio pro time do esporte. A jogada ali pelo lado direito. Marcelinho Paraíba posicionado pra cobrança. Mandu discute. A cobrança saiu. Tentou o Alex Bruno. Agora volta pro Marcelinho Paraíba. Agora tá legal. Ajeitou o Marcelinho. Vem mais um cruzamento. Outro desvio. E mais um escanteio pro esporte. A discussão, Rembrandt, surgiu porque foi o Alex Bruno que fez a jogada. É um zagueiro e tem que ser acompanhado por um atacante. Todo mundo tá encaixado lá atrás. E se desgarrar alguém, desfaz a marcação lá atrás. Quinto escanteio pro esporte no jogo. Tá 5x1 o placar nos escanteios. 39. Marcelinho Paraíba. Mais uma vez. Fechadinha a cobrança. Thiago Cardoso. Pra afastar o perigo de novo. Agora sai lateral pro esporte. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola. Existem razões para acreditar. Os bons são maioria. Vem o Santa. Nathan. Tentou o passe pro Landu. Nas costas de Hamilton. Tá impedido o Landu. Alessandro Rocha Matos. Foi quem marcou o impedimento. Um pouquinho a frente, Rembrandt. Principalmente a perda direita. Foi marcado por isso. O Jair Todoro ainda... Reagiu ali. Reclamou do... Do Alessandro. O Alessandro disse não. Tava muito confiante na marcação. Marcelinho Paraíba. Prentou a finta. Foi puxado. E aí vai pintar o cartão amarelo. Cartão amarelo pro Everton Senna. Boa sequência de faltas lá em cima. Do Marcelinho Paraíba. Os maiores marcadores do jogo, Rembrandt, já levaram o cartão. Hamilton e Everton Senna. É aquela situação, Rembrandt. Olha lá a bola. Carlinhos Bala tentou o giro. Foi puxado por Geovane. O árbitro disse que não. Tá marcando falta de bala. No momento do giro. A gente vai ver de novo. Torcedor reage, né? Veja aí. Nesse momento que Bala gira. Ele marcou o toque de mão, né? Na queda do Bala. Ele não viu falta do Alessandro. Ele marcou o toque de mão do Bala. E eu também não vi não. Pra ser sincero. Não houve a falta não. Bala gira. Geovane não puxa, não agarra, não toca. Foi legal. Só aquele contato físico do corpo nas costas do Bala. Mas viu a inflação. Vai subir Montoya. Bola dominada aqui por Everton Senna. O Santa no ataque. Tome contra o Nandu. Falta de Nandu. Tá dizendo ali o salvo do Espínola. Globo, a gente se liga em você. Novo Jetta. A melhor parte do caminho. E a disputa a gente viu aí. Tô saindo a chuteira. Rasgou a chuteira do Tobi, né? Rasgou a chuteira. Tem que deixar o campo. Colocar seu material. E só volta com a bola fora do jogo, né? Olha, troca da chuteira. Olha, Rembrandt. A grande pergunta do momento. É se os zagueiros do esporte vão aguentar essa correria. Principalmente o Alex Bruno, que tá saindo toda hora pra apoiar o ataque. Não é costume dele fazer isso, né? O zagueiro geralmente fica lá atrás fazendo a marcação. Uma vez ou outra é que dá esse apoio. Ele tá tendo que ir constantemente e o gramado tá muito pesado. E os jogadores escorregando muito, né? Especialmente os do esporte. Natan no meio pro Memo. Tobi tá fora do campo, ainda trocando a chuteira. Memo levou vantagem. Daniel Paulista. Manda seguir o salvo no espínola. Tá mostrando ali o ombro. Pra dizer que foi legal. A interpretação dele foi que foi uma jogada ombro a ombro. Que é o que nós chamamos de jogada de corpo. Wesley. O Santa trabalha. 43 minutos. Estamos caminhando pro fim do primeiro tempo daqui a pouquinho. O show do intervalo. No show do intervalo você vai ver como foi a decisão do campeonato pernambucano de futebol júnior. Segundo jogo foi ontem entre esporte e náutico na ilha do retiro. Olha aí de novo o lance. Foi ombro a ombro ou foi ombro? Pro Renatinho. O Renato faz a falta. Falta pra cartão amarelo. O Gonçalves já correu na direção do Renato pra advertir com o cartão amarelo. Punido com o cartão amarelo o lateral do esporte. E foi a primeira jogada que o Renatinho passou. É um jogador muito forte ofensivamente. Ele é jogador de meio campo com a sua característica nas divisões de base. Tem que explorar mais esse lado. Às vezes que ele tem ido na frente ele se sai muito bem. Aconteceu isso contra o Porto. Aconteceu isso no jogo passado contra o Sport. Aconteceu no primeiro jogo aqui na primeira fase contra o Sport. Então é um jogador muito forte no apoio. Tem que explorar mais. Não precisa só estar marcando o Renato. Olha aí. Festa tripulou. Dois minutos, Rembrandt. Vamos até 47. Wesley de longe. A bola passa à direita do gol de Magrão. Quase 45 minutos. Pouco mais de dois minutos pro fim do primeiro tempo aqui no estádio do Arruda. A vantagem é tricolor. Ganhou o primeiro jogo na ilha por 2 a 0. Tem essa vantagem aqui no jogo de volta. No segundo e último capítulo do campeonato da final do Pernambucano 2021. Falta ali no meio. É falta pro time do Santa Cruz. O Sávio conversa. O jogador se posiciona ali. O Marcelinho Paraíba conversando também. Alertando. Dois minutos. Subiu a placa eletrônica. Vai indicar o tempo de acréscimo. Por enquanto, a festa é tricolor. Landu. Dispara aqui pelo meio. Tem um topo. Passa. Interceptou bem a jogada ali o Hamilton. Recebeu de volta do Montoya. Tentou partir Gilberto. Fez a falta. Parou. Matou a jogada ali no meio. E tem rede balançando. Virada do Internacional Andrezinho. No Olímpico 1 pro Grêmio. Dois pro Internacional. Aí o Bala. Puxa pro meio. Fota pro Alex Bruno. Torcedor do Santa vai ao time do esporte que tem a posse de bola neste momento. Tirou dali o Renatinho. Alex Bruno. Leva vantagem ali na jogada com o Gilberto. Que fica a gente não manda de falta. Vem bola do esporte. Toca errado no meio do Alex Bruno. Tá aí o Everton Senna. Passa na esquerda pro Gilberto. Ele é perigoso por ali. Na marcação o Montoya. Gilberto limpou. Bateu. Pegou mal na bola. Houve um desvio. É esquenteio pro time do Santa. Lateral, né? Saiu, não foi nem na linha do fundo. Saiu na linha de lado. E Marcelinho foi pagar geral lá com o Alex Bruno. De novo. O chute, o desvio. A bola saiu. Foi lateral. Nandu. Tá dentro da área. Na passagem do Memo. Afasta o perigo. Daniel Paulista. O rebote é tricolor. Wesley. Pro Natan. Que domina. Ajeita. Toca na frente. Tentou a devolução de letroando. Tava no lance o tobe. Chutou em cima do Natan. Tiro direto pro esporte. Vai terminar o primeiro tempo. Aponta. Salva o vil. Espírito na Fagundes. Termina o primeiro tempo do segundo e último jogo do Pernambucano 2011. 0 e 0 para o Santa Cruz. 0 também para o esporte. O resultado vai garantindo a conquista ao tricolor do Arruda. Ainda tem todo o segundo tempo. O show do intervalo está em campo. Sabrina. Vamos lá com Georgia Quirilos e Rodrigo Raposo. Estou ouvindo aqui o Geovânio. Estou pedindo para todo mundo vir. Faltou tocar mais um pouquinho a bola, Geovânio, nesse primeiro tempo. O Zé estava pedindo ali constantemente. Faltou porque a gente está rifando a bola. E estamos sem saída de jogo. A gente está jogando a bola. Está só marcando, marcando. Então é meio complicado. A gente precisa jogar um pouco mais. Aqui o Geovânio, Georgia. Aqui com o Bruno Mineiro, Rodrigo. Bruno, como é que você observou esse primeiro tempo dentro de campo? Não, o time está bem. Está indo para cima. Está com o objetivo. Estão vendo que um time só está querendo jogar. O time deles, de qualquer jeito, está amarrando o jogo. Mas não tem que usar inteligência para fazer os gols. Está aí então, Georgia Quirilos, Rodrigo Raposo, conversando, repercutindo este primeiro tempo. Este empate 0x0 entre Santa Cruz e Esporte, que vai garantindo ao time tricolor a conquista do Pernambucano 2011. Bom, ontem tivemos decisão também do Campeonato Pernambucano, mas Pernambucano de Futebol Júnior. O jogo foi na Ilha do Retiro e a taça ficou com o Esporte, que derrotou o Náutico por 1x0. Você vê aí o gol. O gol que garantiu. O único do jogo. Foi marcado aos 17 do segundo tempo da entrada da área. Juan mandou uma bomba. Que lindo gol, hein? O goleiro Leandro não conseguiu chegar. Jogo encerrado. Festa da Rombro Negra, que é bicampeão. Esporte bicampeão da categoria. Jogo realizado ontem na primeira partida nos Aflitos 1x1. Ontem na Ilha do Retiro, 1x0 o placar do jogo e festa do esporte. Se liga aí, olha a grande novidade que vai pintar para você. Fique ligado. A partir desta segunda vai pintar um novo Globo Esporte para você. Com muito mais espaço para o esporte pernambucano. Os bastidores e as curiosidades. As principais polêmicas. Você vai curtir com a gente lances do Brasil e do mundo. Mas com um sotaque bem pernambucano. Então você já sabe. A partir desta segunda, depois do NADB 1ª edição, o Globo Esporte se liga em você. Todo mundo vai ficar ligado também no Globo Esporte, que vai, claro, trazer a festa do campeão pernambucano de 2011. O show do intervalo volta já. A imagem do alto do Globocop. Mais uma vez a bela imagem do estádio do Arruda lotado para este último jogo do pernambucano 2011. Já já tem mais. Globo, a gente se liga em você. Com você ligado na Globo Nordeste, estamos de volta com imagens do estádio do Arruda. O Globocop marcando o lado alto, trazendo para você essa bela imagem neste fim de tarde aqui no Recife. Uma tarde nublada, mas é clima de decisão e decisão mexe com todo mundo. E tem rede balançando. Feira, o Bahia de Feira empatou. O jogo contra o Vitória no Barradão, 1 a 1. Está no intervalo do jogo lá em Salvador. Mas esse resultado garante o título ao rubro negro baiano. Alisson fez o gol do Bahia, que não é o Bahia de Salvador. O tricolor de aço é o Bahia de Feira de Santana. Mas vamos agora o termômetro aqui no nosso ponto de transmissão. Com os dois artistas convidados para o jogo de hoje. O tricolor Spock está aqui com a camisa dele. E essa camisa tem quanto tempo, Spock? Com a bandeira também. E com a bandeira também, né? Camisa retrô, né? Quanto tempo é essa camisa? Eu acredito em 78. 78. Acredito eu. A camisa retrô que a orquestra toda pediu para fazer. Porque a gente é todo mundo apaixonado por essa camisa. Super bonita. E para dar uma sorte também ao Santinha. E o jogo está controlado? O jogo está controlado. Eu só acho que o Santa, né? Zé Theodoro deve estar falando isso lá. Deve acalmar um pouco os nervos lá dos jogadores do Santa. Porque não pode entrar na pilha do esporte. Está desesperado. Um time bastante violento. E o Santa não pode entrar nessa pilha do esporte. Que tem que ganhar. Está fazendo dele. O Santa tem que se acalmar. Mas Zé Theodoro vai dar uma acalmada em todo mundo lá. Para poder controlar melhor o jogo. Será que é isso mesmo? Ou foi uma provocação do esporte agora, hein, Almir? Não, eu não acho que o esporte é um time violento. Eu acho que o esporte está jogando. Está partindo para cima. Precisa do resultado, né? E tem que fazer isso mesmo. E eu acho que dá para fazer sim. Dá para fazer dois gols. E se a gente fizer dois gols, a gente leva para o pênalti. Se o Santa Cruz fizer, eu ia a gente meter mais um. Fizer três a um. É campeão. Então, enquanto a esperança. Temos ainda 45 minutos e vamos ver o que é que dá, né? Quero aproveitar o incêndio e mandar um abraçom para o pessoal lá de São Miguel do Monte, que está assistindo a gente, que estive lá ontem. Maravilhoso, galera. E essa camisa aí é retrô também de quando? É retrô. Eu penso que essa daqui é de 87. Olha aqui, ó. Mil novecentos e oitenta e sete. Esses aqui, Almir Roche e Maestro Spock, vão estar com a gente durante todo o jogo, né? É o clima da torcida. Vamos aproveitar com eles dois aqui para ver agora. Gol na decisão em São Paulo. Campeonato Paulista. Lá o Santos está fazendo a festa na vila. E o gol foi marcado por Arouca. Depois desse desvio aí, o cruzamento. E na pequena área, estava bem posicionado. Arouca fez 1x0 para o Santos contra o Corinthians. Primeiro jogo, empate 0x0. Agora está 1x0 para o Santos. O Santos vai conquistando, neste momento, conquistando o título paulista de 2011. Fique ligado que daqui a pouquinho tem muito mais. A torcida está num clima, está provocando. A festa está bonita. Outra vez imagem do Globocop. Você curtindo o lado alto. A bela imagem do estádio José do Rego Maciel. É para entrar para a história, para ficar na sua memória. É decisão de campeonato. E claro que você está curtindo tudo em alta definição com a gente. Daqui a pouco a gente volta. Globo, a gente se liga em você. Neste domingo, o Brasil... Estamos de volta com você ligado na Globo Nordeste. Mais uma vez com o Globocop mostrando para você. Do alto, aqui o estádio do Arrudo, em torno do estádio. A iluminação já ligada. E você vai chegando com a gente, vai chegando com a gente, vai chegando com a gente. Já já tem o segundo tempo de Esporte Santa, Santa Esporte. Vamos para os melhores momentos. O Lúcio vai analisar como foi esse primeiro tempo de Esporte Santa, Santa Esporte, 0 a 0. O Lúcio Turgui então vai comentar e dizer para a gente por que o jogo continua 0 a 0. Por que ninguém balançou a rede, Lúcio. Muita marcação. Muita marcação, Santa Cruz continua no mesmo estilo de jogo, priorizando a marcação, esperando o momento de encaixar o contra-ataque. Esse contra-ataque não surgiu, apenas nessa respingada de bola aí, que surgiu para o Landu. O Landu não dominou a bola corretamente, surgiu do seu domínio e o Magrão chegou abafando nessa situação de jogo. Santa Cruz não conseguiu colocar a bola no chão, Esporte muito bem na partida. Daí o Bruno Mineiro chegou, ela quicou um pouquinho antes, era ele chegar dando a chapa na bola, mas aí pode ver, ela quicou antes. Aí atrapalhou um pouquinho a sua pegada e o Tiago Cardoso segurou bem. Aí o chute do Wesley, que o Magrão fez uma defesa de segurança, porque a bola fez a curva, a bola está molhada, então é muito perigoso ali. Olha a curva, o Magrão vem para cá, ela volta e ele dá o soco para evitar justamente acontecer alguma falha. No mais, o jogo se resumiu, a bola levantada na área por parte do Esporte, a defesa do Santa Cruz muito bem postada. O tesouro, uma vez por outra, o Tiago Cardoso saía do gol para interceptar o lance, como aconteceu nesse jogo. Agora o Esporte tem que ter um pouquinho mais de atualidade na bola levantada na área, se ele quiser tirar proveito nesse jogo, André. Porque a marcação do Santa Cruz é muito forte, dificilmente o Esporte vai conseguir chegar jogando por baixo, fazendo uma tabela, uma infiltração, uma penetração. Porque o Marcelinho não tem a liberdade e é o jogador que enfia essas bolas. Os laterais do Hélio Saci e Renato têm que sair para o jogo mais para fazer essa jogada em cima dos laterais adversários. E o Santa Cruz continua da sua mesma forma, fazendo a marcação correta, impedindo as ações do Esporte e esperando o momento certo de encaixar o contra-ataque. Agora o que o Zé Theodoro deve estar falando lá dentro, né? O Hélio dos Anjos dizendo, é tudo ou nada, vamos para cima com tudo. E o Zé Theodoro deve estar dizendo, ó, estamos a 315 minutos sem levar gol do Esporte e não vai ser em 45 que a gente vai levar dois. Então, cada treinador estimulando a sua equipe do jeito que pode e por isso que esse segundo tempo promete. Vai ser um jogão ainda, meu irmão. Legal, Lúcio Surubi. E é o que a gente espera, né? Mais 45 minutos de fortes emoções para você aqui no estádio do Arruda. O Esporte já voltou, o Santa ainda está no vestiário e Georgia Quirilos está acompanhando aí o Esporte. Tem alguma mudança já para esse começo de segundo tempo, Georgia? Não, Ambran, já estão vindo aqui os jogadores para o banco de reservas, os sete que estavam aqui já no primeiro tempo. Vou até aproveitar para conversar com o Romerito. Romerito, você estava lá no vestiário, participou da conversa agora com os jogadores. Foi o que o Hélio pediu agora nesses últimos 45 minutos. É, o jogo das nossas vidas. Então, são 45 minutos muito importantes para todos nós. Tentar fazer um gol o mais rápido possível, ele pediu para ver se a gente consegue fazer um gol em 15 minutos para botar um pouco mais de pressão na equipe adversária. Você está esperando entrar nesse jogo? Sem dúvida, acho que quem está aqui no banco tem que estar preparado. Nós todos aqui no banco estamos preparados, se ele precisar nós estamos prontos para entrar. Participando vocês estão, né? Porque estão a toda hora gritando instruções. É, nesse momento você tem que ajudar. É claro que aqui de fora a ajuda é pouca, mas a gente tenta orientar o companheiro ali da melhor maneira possível. Obrigada, Rembrandt, foi o Romerito. Legal, Georgia Quirilos. O Santa voltou. E é Rodrigo Raposo quem está marcando o time tricolor aí, Rodrigo. É, o Thiago Cunha está aqui com a camisa 17, vai entrar no lugar do Landu. O Thiago Cunha 17 vai entrar no lugar do Landu, número 11. É a única mudança do Santa para o segundo tempo, Rembrandt. Legal, então. Essa é a mudança. Thiago Cunha no lugar de Landu. Lúcio Surubi, no que isso pode mudar a característica do time do Santa? O Santa Cruz agora vai ter a opção velocidade pelos dois lados, né, Rembrandt? Porque o Thiago Cunha tanto cai pela direita como pela esquerda, o Landu estava muito posicionado aqui pelo lado direito, estava sendo bem marcado, mas foi um jogador importantíssimo nesse campeonato para a equipe Santa Cruz. E o Thiago Cunha entra descansado, entra com tudo e vem aquela situação, Rembrandt. Falou no primeiro tempo, os zagueiros do esporte estão muito desgastados, porque além de marcar estão saindo muito para o jogo, principalmente o Alex Bruno. Os times de volta, vamos para o segundo tempo, a bola vai rolar aqui no estádio do Arruda. São os últimos 45 minutos, mais os acréscimos do Campeonato Pernambucano de 2011. Mais de um milhão de torcedores. Casa cheia. A festa do torcedor pernambucano. A prova, né, da paixão do torcedor de Pernambuco por este esporte. O esporte mais popular do país é o mais popular também no estado de Pernambuco e com uma enorme torcida. Bala ali arrumando, amarrando a chuteira, são os últimos momentos, os últimos detalhes antes do árbitro autorizar o reinício da partida. E Rembrandt, se tivesse 70 mil ingressos, os 70 teriam sido vendidos. É, as duas torcidas responderam muito bem. Vai ser respeitado um minuto de silêncio. Em memória de Luiz Marques da Silva, desportista lá da cidade de Limoeiro, Rembrandt. Respeitado o minuto de silêncio, você tem a imagem do alto, a imagem do Globocop. Vai autorizar, salve o Espínola. Espínola, prepare o seu coração. Torcedor do Santa Cruz, torcedor do esporte, bola em jogo. Tá valendo o segundo tempo da decisão. Não tá, vai mandar repetir a cobrança. O salve o Espínola. Posicionado de novo ali, o salve o Espínola. Agora sim, tá valendo. Começa, ainda não. Tá batendo pra trás, irmão. É, que coisa. Pra trás. E tem que ser pra frente, né. O jogador profissional que faz isso sempre. E o salve o Espínola tá explicando ali pro Bruno Mineiro e pro Carlinhos Bala. Um bateu pra trás e o outro foi invasão. Finalmente a bola está rolando pro segundo tempo do Clássico das Multidões. O último do ano. O Clássico que vai decidir apontar o campeão pernambucano de 2011. Zero pro Santa Cruz, zero também pro esporte. Georgia e Aquililos já tem uma informação. Recorde de público aqui no Arruda, Rembrandt. 62.243 torcedores. 62.243 torcedores. No Arruda, o maior público do ano no país. Parabéns, torcida pernambucana. Leandro Souza. Aí o chutão do zagueiro tricolor lá na frente. Tobe subiu. Hamilton chega. Disputa a jogada. Levou vantagem no lance. Carlinhos Bala. Faz a abertura na esquerda pra Wellington Saci. Bruno Mineiro e Marcelinho Paraíba chegando à área. Wellington Saci. Chegou, deu um tapa, fez o cruzamento. Everton Senna dominou. Chutou em cima de Daniel Paulista. A bola ainda é do esporte. Renato tentou o drible. Foi puxado por Tiago Cunha. E a falta pro time Rumo do Negro. Falta. Pode levar perigo contra o gol de Tiago Cardoso. Tá aí o Tiago Cunha. Número 17. Entrou no lugar de Landu. Foi a mudança do técnico Zé Teodoro pra este começo de segundo tempo. Olha, Renato. A parte física vai ser importantíssima nesse jogo. O campo muito pesado. O desgaste dos jogadores muito grande. Então quem tiver bem condicionado. Quem tiver melhor condicionado do que o adversário. vai levar muitas vantagens nesse jogo. E de novo aquela estratégia do Carlos Bala tentar atrapalhar a visão do Tiago Cardoso. Marcelinho Paraíba posicionado pra cobrança. Espera ali a autorização de Sálvio Espínola. Tá aí o camisa 10 do esporte. Quatro jogadores do Santa Cruz na barreira. Partiu Marcelinho Paraíba em cima da barreira. A bola volta pra ele. Dois na marcação ali. Três na marcação. Cercado o Marcelinho Paraíba. Foi desarmado por Renatinho. Que tentou sair pro jogo. Bola pra fora. Lateral. Pra cobrança do Renato. Marcelinho Paraíba. A bola volta pra ele. Tá aí o Renato. Passa e saiu errado agora. E o Everton Senna apenas acompanhou. Tiro de meta. Renatinho. Alex Bruno. Chegou firme no lance dessa vez foi André Oliveira. Renato. Bola no alto ali. Ele faz o toque pro Marcelinho Paraíba. Recebe de volta. Renatinho na marcação. Renato tenta passar. Tenta espaço pro cruzamento. Explodiu pra cima do Renatinho. É aqui pelo lado direito. Pertinho de Zé Theodoro. Que chama a atenção da defesa. Se jogou ali o Carlinhos Bala. Tentou o Marcelinho Paraíba. Protegeu bem. Mais uma vez ali o Everton Senna. Subiu o Daniel Paulista. Bola sobra pro André Oliveira. O chutão. Fica dominado ali atrás por Alex Bruno. Montoya. Chegou pro Renato. Tentou o Marcelinho Paraíba. Everton Senna limpo no lance. Fez o toque. Foi muito forte. Pro Thiago Cunha. Lamentando o Everton Senna. Depois de fazer bem o desarme. não conseguiu o lançamento. Trabalha por ali. Tobi. Até pra dar um descanso. Parece pro Alex Bruno agora. Viu Lúcio? O Tobi é quem tá tentando sair ali pelo lado esquerdo. Tem que revezar né. Senão não aguenta. Não é característica do jogador pra fazer esse tipo de função. Bola do Alex Bruno pro Renato. Vai tentar chegar aqui pra fazer um cruzamento. Levantou a bola. Cabeçada de Memo. Escanteio pro esporte. Aí é onde eu falo, Rembrandt. A dificuldade do esporte de entrar com a bola tocando. O aproveitamento da bola parada tem que existir pra que o esporte possa tirar proveito. Sobrança do Saci. Aí o torcedor rubro-negro pra passar aquela energia ali pro Saci, pros jogadores dentro de campo. O cruzamento. Tirou de cabeça. Tava bem posicionado ali atrás do Leandro Souza. Um contra-ataque do Santa. Parou ali no Carlos Bala. E voltou pra ajudar. Provadores do esporte ali na movimentação. Técnico L dos Anjos ainda não mexeu. Direito a três alterações. A Newton. Tenta por dentro. Não acha espaço. Aí a bola parte. Leandro Souza ajeita pro Memo. Chegou o Saci. Salve o Espínola. Parou. Marcou. Falta. Falta de Wellington Saci. É o clima. É a decisão. A sombra ali do Everton. Do Marcelinho Paraíba. É o Everton Senna. Saci. Tentou o drible ali pra cima de Memo. Levou vantagem o jogador do Santa. Thiago Cunha. Acelera Thiago Cunha. Bola pra Gilberto. Cabeçada pro gol. Magrão. Em cima do goleiro do esporte na jogada. Pelo lado direito. Partiu com o Memo. Depois o cruzamento pro Gilberto. Por cima do Montoya. Que lance, Lúcio Serubim. Cruzamento do Thiago Cunha. Muito bem feito, né? Era tal coisa da mexida, né? Como eu falei. O Santa Cruz ganha muito qualidade. Porque o Landu leva sempre pro fundo. E agora o Thiago Cunha. Tava com dificuldade de sair pelo fundo. Puxou por dentro e fez o cruzamento perfeito. Montoya. Bola desviada por Renatinho. André Oliveira. Até mal na bola o André Oliveira. Leandro Souza escorou. Apenas encostou ali. Lateral pro time do esporte. Bola do bala. Ficou boa, né? Renato em cima do Renatinho. Mais um lateral pro esporte. Torcedor do esporte fica mais nervoso. O tempo vai passando. Vão diminuindo as chances do esporte conquistar o título pernambucano. De 2011, o Hexa Campeonato. O quadragésimo título da história. O Santa vai ficando mais perto do vigésimo quinto título estadual. Renato. Pro bala. Bola volta pra Renato. Aí já aparece a cobertura. Natan. Tiro de meta pro Santa. Globo. A gente se liga em você. Itaú abre uma conta para a sua empresa. Tiago Cardoso ajeitou ali pra cobrança do Leandro Souza. Canta o torcedor do Santa. O maior público do país neste ano. 62.243 torcedores nesta final. Renato. Oi, Georgia. Daqui a pouco a primeira mudança no time do esporte. Tadeu foi chamado. Está conversando agora e recebendo as instruções do técnico L. dos Santos. Vai botar um jogador de força lá na frente. Lúcio Surubinha. Tadeu quem vem pro jogo. De força e de referência na bola levantada na área, né, Renato? O L demorou a fazer essa substituição, principalmente no jogo passado. Vem bola pra área do esporte. Magrão! A bola foi levantada por Wesley. Saci tentou o toque. A bola bateu em Memo. Lateral pro time do esporte que tem pressa. Agora o relógio corre contra o time do esporte. E a favor do Santa. E tem a vantagem pelos 2 a 0 no primeiro jogo. Lembrando, quem vai sair de campo é o Bruno Mineiro. Sai Bruno Mineiro. Entra. Tadeu. Número 17 tá prontinho pra entrar. E os tricolores cantam o orgulho de torcer pelo Santa. Tirou Alex Bruno. Daniel Paulista na disputa. Gilberto. Toca de cabeça. Wesley. Falta. Falta de tobe em Wesley. Margot salve o Espínua. E aí vai ser autorizada a substituição. Você tá revendo a falta. Tobe disse que não foi falta. Ele chega. Ele chega. No momento que ele chega com a mão embaixo. Ele dá um toque. Sutil. Mas toca do calcainhar do jogador do esporte. Foi falta sim. Tá aí. Número 17. Tadeu no lugar de Bruno Mineiro. E o Hélio não quis se arriscar, vou lembrar. Porque poderia muito bem tirar um zagueiro lá e colocar o Tadeu. Ficar com dois. Puxar o Carlinhos Bala pra ajudar o Marcelinho Paraíba na armação. Mas ele sabe que não pode dar tanto espaço pro Santa Cruz. Lembrando. Diga. Tá vindo mais uma aí, viu? Romerito. Daqui a pouco. Wesley de longe por cima do gol. E no Domingão vamos conhecer os nomes dos famosos que vão disputar a competição mais dançante da TV brasileira. É a oitava edição da Dança dos Famosos. Você não pode perder. Daqui a pouquinho tem Domingão do Faustão. Vem pro jogo, Romerito. Lembrando. Diga. Almir Rusch. Eu não tiraria o Bruno Mineiro. Eu acho que foi um equívoco do Elio tirar o Bruno Mineiro. O Bruno Mineiro é o nosso goleador. Porque normalmente ele pode ter uma bola pra dentro. Aí então a opinião do Almir Rusch. E a festa do torcedor do Santa. Lembrando. Que linda a imagem, né? Oi, Jorge. Quem vai sair é o Elton Chassi para a entrada de Romerito, que tem a 16. Sai. Sai Saci, entra Romerito já, já. Este é Toby. Marcelinho para Iba contra Everton Senna. Marcelinho tenta o cruzamento lá do fundo no meio. Tirou dali o Giovanni. Tá suportando bem aí a emoção, Maestro Spock. Paz, a emoção tá grande. O tempo tá passando. Tá ficando cada vez mais difícil pro Sport. E tomara que o Almir esteja certo. E El dos Anjos continue errando cada vez mais. Tá lindo, assim. O Spock e o Almir Rusch. Essa dupla. Ele vai tirar o Saci. Um dos melhores jogadores. Você também não concorda. Deixa o Almirrar. Spock e Almir Rusch com a gente. Romerito número 16 no lugar do Saci. É falta pro time do Santa pelo lado direito. No campo de ataque. Depois de seguidas, quedas de divisão nacional. O Santa tá reencontrando o caminho pra uma conquista. Uma conquista estadual. Tem muito jogo, é verdade. Mas o momento é muito favorável ao time do Santa. Mas o Sport não se entrega. Eboção até o fim. Bola na área. Magrão lá em cima pra fazer a defesa. Aí a reposição do Magrão nos pés de Marcelinho Paraíba. Pra cima dele. O Everton Senna. Na bola. Disse o salve ao Espírito. Ela mandou seguir. Tiago Cunha domina. Natan. O Santa trabalha. Tiago Cunha de novo. Memo. Natan. A troca de passes do time tricolor no campo de ataque. Tiago Cunha. Hamilton chega. Natan briga pela bola. Memo tá no lance também. É falta do camisa 7 do Santa. Jogo pegado de forte marcação. Especialmente do lado do Santa. Que manteve uma proposta de jogo do começo ao fim do campeonato pernambucano. O Sport começou a competição sob o comando de Geninho. Houve a troca de comando com o Hélio dos Anjos. Que conseguiu classificar o time pra semifinal. Que levou o time pra final. E Natan faz um sinal ali pro banco de reservas. Pedindo substituição. O lateral foi cobrado. Tiago Cunha faz o giro. Tentou na linha de fundo. Chegou bem a marcação. Participe da nossa transmissão. Você viu aí o endereço eletrônico. www.pe360graus.com.br Esportes. Esse é muito bem-vindo. No chão, Gilberto. Geovânio. Muita disposição ali o veterano Geovânio. O Alex Bruno é um monstro o gol, Rembrandt. Marcando todo mundo lá atrás. Saiu pro jogo, dando opção. Realmente mostrando que é um grande jogador. E quem vem pro lugar do Natan é o Tete. Tete pro lugar do Natan daqui a pouquinho. Camisa 16, Rembrandt. O torcedor do Santa tá fazendo a festa do esporte. Respondeu a pouco. Você viu. É o jogo das torcidas também, né? Um fato interessante, Rembrandt. O que a gente sempre falou durante todo o campeonato. Que o Santa Cruz, com o Zé Theodoro, sempre teve dificuldade de fazer substituição. Porque não tinha banco. Hoje ele tem. Entra um Thiago Cunha. Um jogador que a gente sabe que tem um potencial muito grande. Agora entra um Tete. Tem um jogador muito habilidoso. Um jogador que chega muito bem. Um jogador artilheiro. E por isso ele tá muito bem servido no banco de reservas. Número 16 pro Tete. Essa segunda mudança do técnico do Santa Cruz, o Zé Theodoro. Saiu o Natan, entrou o Tete. O Thiago Cunha ficou recolhendo de falta. Renato protege. Tete já apertou ali na saída de bola do esporte. O lance favorece o time do Santa. Melho grita ali pro banco. Fala com o Gandula. Natan recebe o abraço de Zé Theodoro. Diga, Rodrigo. Ele reclamou só de cansaço mesmo. Não foi nenhum problema relacionado à antiga conclusão do Natan, não. Tá tudo bem com ele, só que ele cansou. Ficou fora, né? Perdeu as semifinais. O primeiro jogo da final. Aí está o torcedor do esporte. Ainda acreditando o torcedor rubro-negro. Bola disputada ali no meio, Giovani. Tocou na direita pro Wesley. Ele domina, bota na frente. Romerito chega. Acompanha o Wesley. Ele toca pra trás. Memo domina. Wesley se desloca bem ali nas costas de Romerito. Tentou o cruzamento. Pegou mal na bola. E o internauta participa mais uma vez da nossa transmissão. É decisão e o internauta quer saber. Lúcio, este jogo é um jogo pra Ciro. Lênio Santana de Olinda foi quem deixou a pergunta. O esporte ainda pode fazer uma alteração. Entrou o Tadeu, entrou o Romerito. Tem direito ainda a uma substituição. E o torcedor aplaude o capitão Geovânio. Diga, Lúcio. É jogo pra Ciro? E a mudança, né? É que precisa, né? Tirar um desses zagueiros aí. Colocar o Ciro. Vou puxar o Carlinhos Bala pra ajudar o Paraíba na armação da jogada. Vai se arriscar muito, mas é o jeito, né? Renato pra cima do Renatinho. O toque do Renatinho pro complemento de Wesley. Mandou pra longe. O árbitro marcou falta, né? E vai pro cartão amarelo. Amarelo pro Montoya. Tá punido com o cartão o jogador do esporte. O zagueiro, camisa 3, Montoya. Cometeu a falta. O salve no espinho, ela não quis conversa. Cometeu a falta, Renato. Antes da bola chegar na disputa, ele já tinha cometido a falta. Então, vem aplicado o cartão. Este é o Renatinho. Ali no meio, o Hamilton chega, toca, tenta a jogada pro bala. Geovânio por baixo. Na disputa. Proteção de Tobi. Pra saída do goleiro do esporte, Magrão. Hamilton. Voltou na frente. Foi puxado ali Marcelinho para Iba. Salve o espinho, ela marcou a falta. Já cobrada. Girou bem o Marcelinho. Fez o toque no meio. Abrindo espaço pro Hamilton. Vai chegando com perigo. Desvio. Nenhum desvio. Só tiro de meta pro Santa. Globo, a gente se liga em você. Skol. Um por todos. Todos por uma. Vai pra cobrança. O zagueiro Leandro Souza. E a rede tá balançando. É mais uma torcida festejando. É torcida do Bahia de Feira. João Neto. Dois pro Bahia de Feira. Um pro Vitória. Olha só o Bahia de Feira de Santana surpreendendo no barradão. Carlos Bala. Um por toque. Geovânio de novo. Os berros ali. O Carlos Bala chamando a atenção ali pro Renato. Ele recebe. Geovânio chega mais uma vez. Renatinho em cima de Bala. Lateral pro Santa. Dezenove minutos. Dezenove minutos. Vamos ver se o Spock gostou das substituições do Zé Theodoro. O Almir Rusch não gostou das mudanças do Hélio dos Anjos. E as mudanças do Zé Theodoro, Spock? Entraram Thiago Cunha e Tete. Rapaz, sinceramente, eu adorei a substituição dos dois treinadores. Dos dois? Dos dois treinadores. Tá vendo, né, Almir? Eu, obviamente, adorei. Claro, ele viu que o Hélio conseguiu deixar o nosso time um pouco mais fraco, né? Na entrada do Romerito mesmo, o Romerito não marca bem como o Saci. E o menino lá, o volante que entrou, esqueço até o nome do menino que entrou no lugar do Bruno Mineiro. O Tadeu, né? O Tadeu entrou. Não tem culpa, né? Acabava a jogada dele, mas foi um equívoco. Nós não tínhamos que tirar o Bruno Mineiro, cara. A gente tá sem atacante lá na frente, tá sem referência. Almir Rusch e Spock opinando aqui na transmissão da Globo Nordeste. Você curtindo em alta definição todos esses detalhes da final do Pernambucano 2011. Relateral pro esporte. Renato tentou ali pro Daniel Paulista, tirou o Renatinho. Trabalha pelo meio agora o Renato. Renatinho acompanha. De pé à esquerda, ele tentou a jogada pro Carrinhos, bala, interceptou o Giovani. A bola volta pro Renato, ele tenta passar pro Renatinho, pede falta, segue o jogo. Como uma caneta do Renatinho que faz um belo lançamento aqui na esquerda pro Thiago Cunha. E aparece na frente, recebe de volta. Quem vai chegar é Alex Bruno. Lateral. Chegou o zagueiro rubro-negro. Depois da caneta do Renatinho no Renato. O passe de três dedos. Olha só. Que linda jogada. E depois o passe de três dedos aqui com efeito pro Thiago Cunha. Muita personalidade, né, Rebrão? Jogador jovem como esse. Não é à toa que tá sendo cotado pra seleção brasileira sub-20. Ali, no meio, na intermediária, dá uma caneta como essa num jogo como esse decisivo. Chegou foi Alex Bruno. De novo. Briga pela bola ali no chão. Thiago Cunha. A bola saiu. Tiro de meta pro esporte. O Renatinho tem só 19 anos. É natural de Serra Talhada, no sertão pernambucano. E tem só 1,57m de altura. Mas como a gente tá vendo, tem muita personalidade em campo. O esporte que no fim de semana já tem o primeiro compromisso pela Série B do Campeonato Brasileiro. É uma semana pra estreia na Série B. Na entrada do Romerito, o Ebrão foi mais também pra ter um melhor aproveitamento na bola parada. Ele ganha dois jogadores altos ali agora, né, Romerito e Tadeu. Aí o Marcelinho. Posicionado ali pra levantar a bola. Pra jogar a bola na área do Santa. De pé esquerdo ele tenta e tira de cabeça o atacante Gilberto. Outra bola na entrada da área. Tadeu. Chegou, disputou no alto. E pra fora. Pra fora, escanteio. Escanteio pro time do esporte. O torcedor. Impulso ali. Reagiu a torcedora. Teve uma boa oportunidade agora. A disputa foi do Tobi lá no alto. Aí depois o Tadeu chegou, tentou chutar. Mas aí a defesa do Santa foi mais rápida. Em recuperação, hein? Do Geovânio. Foi ele que tava na jogada. Cobrança do Marcelinho Paraíba. Tentou o tobe. Tadeu chegou também. A defesa do Santa tira mais uma. Bala. Pra trás. Pro Alex Bruno. O desvio de cabeça foi do Daniel Paulinho. A defesa tricolor se fecha bem. Hamilton contra Thiago Cunha. O toque foi do Thiago. Memo. Thiago Cunha. Vai embora o Thiago. Tentou deixar ali de calcanhar. Pro Memo cometeu a falta. Chegou empurrando a falta pro esporte. O esporte que no próximo sábado estreia na Série B 2011 contra o Icaza. O jogo é na Ilha do Retiro. Próximo sábado à tarde. E a rede tá balançando. Tem gol. Tem gol em decisão. Gol de Diogo Roque do Chapecoense. 1 a 0 contra o Cristi Uma. É o título catarinense em jogo. Vem pro jogo o Tete. Passe pro Gilberto. De pé esquerdo, cruzamento direto pra fora. Globo, a gente se liga em você. Vivo. Seu primeiro smartphone merece a maior cobertura. Bola do Renato na entrada da área. Tadeu tentou de cabeça ali pra Romerito. André Oliveira. Renatinho. Wesley. Aparece Gilberto. Chega Alex Bruno. Mas chega pra cometer a falta. Derrubou o atacante tricolor. De novo o lance. O Sport agora tá sem lateral. Sem lateral esquerdo. O Romerito tá se infiltrando muito lá na frente. Tentando chegar. Memo. A chance do Santa. O chute cruzado. Hamilton. Hamilton. Toque de cabeça do Alex Bruno. Daniel Paulista. Bala. Domina no meio. Faz o toque de novo com Daniel Paulista. Adiantou a bola e o Wesley chegou. Recuperou pro Santa. Botou o Memo lá no ataque. Tocou de um lado. Pegou do outro. Tirou o tobe da jogada. Thiago Cunha espera o cruzamento. Ele tenta por baixo. Vai sobrar pra Gilberto. Errou na hora do chute. Teve a chance de fazer o gol tricolor aqui no Arruda. Errou na hora da finalização. O Esporte agora vem pro ataque e responde com o Carlinhos Bala que perde a jogada ali pra defesa tricolor. Com muita categoria vem lá de trás o Leandro Souza. Chega, chega bem o zagueiro tricolor. Tenta o passe lateral. A bola bate em Romerito. Gilberto ajeita pra Memo. São as emoções do clássico que decide o campeonato pernambucano de 2011, Lúcio. O jogo agora tá aberto, André. O Santa Cruz, do jeito que o Santa Cruz gosta. Com muito espaço pra contra-atacar. Mas o Renatinho já tá começando a se soltar no jogo. Renato. No meio pro tobe. Um chutão ali pro meio. Pro Bala. Apenas ajeitar pro Tadeu. Tenta o giro. Hamilton. O jogo tá aberto. Renato. De novo o Daniel Paulista. Tete já encosta. Já chega. Faz a falta. Tem pressa o Daniel Paulista. Faz o toque pro Hamilton. Em cima dele, Wesley. Falta de Hamilton. E hoje nós vamos matar saudade de um dos grupos de maior sucesso do rock brasileiro. O RPM está de volta e vai estar no palco do Domingão pra cantar os maiores sucessos. Fique de olho. O Domingão do Faustão é daqui a pouquinho ali. Ainda rolou uma bronca aí pro Zé Teodoro, Rodrigo. Rolou sim, Rebran. Uma bronca. Ele queria um cartão nesse lance pro Hamilton. Olha só. E aí o juiz não deu o cartão. O árbitro foi lá reclamar do Zé e pediu pro Zé se acalmar. Ah, que chance perdeu o Gilberto, hein? Rebran. Diga. A última mudança do esporte daqui a pouco vai entrar Ciro, que tem a camisa 18. Daqui a pouco eu digo quem sai. Aos 27 minutos do segundo tempo. Vem pelo jogo, Ciro. Vem pro jogo. Tete. Pelo meio. Chegou pro Gilberto. A bola é pro Memo. Ele contra o Romerito. Memo. Ajeitou pro Thiago Cunha. Magrão! E Montanha de cabeça joga pra fora. Escanteio pro time do Santa, que quase chega ao gol. A torcida do Santa é uma alegria só. Veja de novo. E fez aça no Magrão. E tem rede balançando. É mais uma torcida que comemora. Rebran. Oi, Georgia. Carlinhos Bala já saiu de campo e Ciro com a camisa 18 já está em ação. Ciro no lugar de Bala. Definitivamente, Rebran, o Hélio dos Anjos não quer se arriscar totalmente. Porque ele sabe que leva gol. Do jeito que estava, já estava se abrindo muito. Se tirasse mais um zagueiro lá atrás, a coisa ia se complicar ainda mais. 28 minutos do segundo tempo. Aí o Paraíba agora está jogando de zagueiro. O torcedor do Santa abre um sorriso. O esporte que precisa do gol, Rebran. Mas o gol está maduro. E vai para o Santa Cruz. Veja as oportunidades que já foram criadas neste segundo tempo. Teti. Levantou na entrada da pequena área. Alex Bruno foi quem tirou. Daniel Paulista. Está aí a arrancada do esporte. Tenta encaixar esse contra-ataque. Ele gira. Toca no meio. Para o Marcelinho Paraíba. Já tem do lado a marcação do Everton Senna. Paraíba é desarmado por Renatinho. Everton Senna é quem conduz e tenta o chute. Bate mal na bola. Só tiro de meta para o esporte. Acabou se precipitando ali o Everton Senna. O esporte todo desarrumado em campo, Rebran. Não tem lateral esquerda. A gente já percebia que o Merito não apoia. O lateral direito não aparece mais. Acabou o esporte. É o Almir Rus. Já dando uma sentença indefinitiva de que acabou no esporte na visão dele. Tobe. Puxou. Fez a falta. É falta em cima de Gilberto. E é falta perigosa. E vai tomar cartão. Amarelo para o camisa sete do esporte. Além da forma, Rebran. Porque o esporte não está jogando de uma forma totalmente exposta, não. O grande problema foi o desgaste desses zagueiros que tiveram no primeiro tempo. E agora no mano a mano, os atacantes vão ganhar todas. Porque o desgaste deles, do Alex Bruno, do Tobe, do Montoya no primeiro tempo, que foi do próprio Hamilton, do Daniel, foi muito grande. Para ter que sair para o jogo e dar opção para o setor ofensivo do esporte, que estava sendo muito bem marcado. Falta para o time do Santa. E a torcida do esporte está vendo essa festa tricolor. As camisas estão sendo agitadas aqui no estádio do Arruda. Trinta minutos do segundo tempo. Quinze minutos mais os acréscimos. Falta muito pouco para o Santa conquistar o título pernambucano de 2011. Muito pouco também para o esporte tentar uma reação. É falta para a cobrança de Wesley. Ele bate bem. Se posiciona. A bola está posicionada exatamente na meia lua. Na entrada da grande área. Wesley contra Magrão. Tem à sua frente uma barreira. Na verdade duas, né? Além da barreira mesmo do esporte, o goleiro Magrão. Concentrado, Magrão atento. Faz um sinal ali que a barreira um pouco mais para o lado direito. Autoriza salvo e o espínola. Quem parte para a cobrança é Gilberto em cima da barreira. Este é Tete. Levantou. Está impedido. Já estava sendo marcado o impedimento de Thiago Cunha. Globo, a gente se liga em você. Casas Bahia. Novidade e dedicação fazem nossa história. É lateral para o esporte. E amanhã você não pode perder a estreia do novo Globo Esporte. Na tela da Globo Nordeste. Com Juliana Marge e com toda a equipe da Globo Nordeste. Com mais espaço para o esporte pernambucano, para o futebol. Vale a pena ficar ligado logo depois do NETV. No futebol, o NETV também você vai curtir as notícias desta final do campeonato pernambucano. E segue com o Globo Esporte inteiro apresentado de Pernambuco. E tem rede balançando. O Zé está agitado mais do que nunca. Tem torcida comemorando. É o Alisson que faz 1 a 0 para o Cruzeiro. Atlético Mineiro 0, Cruzeiro 1. Santos faz o segundo contra o Corinthians. E o gol de Neymar. 2 a 0 para o Santos. E o Inter faz 3 a 1 da Alessandro. E o resultado que garante o título para o Colorado. Gilberto saiu do Hamilton. Passa também. Ele tentou cavar a falta agora. Acho que faltou perna. É, realmente a chegada de Botói, ele se joga, não houve a falta. E o Santa no ataque. E o Santa pressionando. Vai tentar o chute. Thiago Bunha bate para fora. Parece que mudou a história, Luiz. Agora é o Santa que pressiona. E o Esporte é quem tenta o contra-ataque. É porque está se abrindo de uma forma tal. O Reimbraim não tem quem arme a equipe. O Marcelinho, que é o único armador do time agora, está marcado. O Tadeu não sabe de sair para o jogo. O Ciro também não é jogador de sair para o jogo. O Carlos Linsbal era quem fazia esse papel. O Daniel e o Hamilton, que estavam dando essa opção juntamente com o Saci. O Hamilton e o Daniel estão cansados, muito desgastados. Os zagueiros não estão mais fazendo aquela ultrapassagem que faziam no primeiro tempo. Porque eles também estão desgastados. E o Santa Cruz continua ganhando espaço no jogo. E a qualquer momento pode fazer o seu gol. E este é o quarto confronto entre tricolores e rubro-negros neste campeonato. Os três primeiros foram vencidos pelo Santa Cruz por 2 a 0. E falta muito pouco ao Mirush. Ainda dá? Ou aquela sentença, senhor, já foi definitiva? Eu acho que já foi definitiva por causa das mexidas. Eu acho que o Hélio foi infeliz. Não era para ter tirado o Saci. O Saci é um jogador habilidoso. Eu também não tiraria o Bala. Eu até colocaria o Tadeu, mas não no lugar do Bruno Mineiro. Então ele desarmou o nosso time. É verdade essa? E o time do Santa continua, permanece bem armado o Spock. Rapaz, eu vou dizer uma coisa. Mirush aqui, me desculpa a torcida do Spock. Mas na minha época o nome disso era Buxuda. É? 6 a 0. Ele está contando o Spock, provocando e contando os três últimos resultados. Foram seis gols do Santa. O Spock não fez um gol contra o time tricolor. Vai empatando em 0 a 0. Tadeu tenta lá em cima. O toque de cabeça foi do André Oliveira. Memo. Despacha aquela bola dali. Afasta o perigo. É lateral para o Spock. Romerito na cobrança. Marcelinho Paraíba devolve para Romerito. Ciro não alcança. A bola fica dominada por Geovânio. Dá um bico na bola. Tentou a ligação para o Thiago Cunha. A bola quase passa. Domina de novo o Geovânio. Agora faz o lançamento no capricho. Para o Thiago Cunha. Aqui pelo lado de esquerdo. Para cima do Montoya. Pedalou na frente do Montoya. Foi desarmado. Foi muito bem no lance agora o zagueiro do esporte. O caminhão do Santa Cruz sempre é pelo lado direito. Lá nas costas do Romerito que não está mais jogando. Está lá na frente dando opção como meia. E tem rede balançando. É mais uma torcida comemorando. Gol de Moraes. Gol do Corinthians. 2 a 1 para o Santos. Jogo na Vila Belmiro. O Santos vai conquistando o título paulista. Renato faz o cruzamento. Ciro escorrega. Paraíba. De cabeça. Tentou o Romerito. O Tadeu ali também na jogada. Chega a defesa do Santa. Olha a chance. Ciro. Em cima de Thiago Cardoso. Daniel. A bola sobrou. Renato. Por cima do gol. Lamenta o torcedor do esporte. Vibra o torcedor do Santa. Aqui no estádio do Arruda. Teve perto de fazer o gol. Romerito ainda tocou para Ciro. Que explodiu no Thiago Cardoso. Depois. O Daniel Paulista tentou na sobra. Renato mandou por cima. Olha só onde foi o Geovânio para fazer esse bloqueio. Impressionante. Globo. A gente se liga em você. Coca-Cola. Existem razões para acreditar. Os bons são maioria. E Renato está lamentando até agora. E o Grêmio faz o segundo. Decisão do Gauchão. Dois para o Grêmio. Três para o Internacional. Está aí o Thiago Cardoso que conseguiu defender a finalização de Ciro. E só para registrar o gol do Grêmio marcado por Borges. Três a dois para o Colorado no estádio olímpico. Aqui Renatinho domina. A bola saiu. Acusou ali o Alessandro Matos. Lateral para o time do esporte. Cobrado para o Tadeu. Com ele o André Oliveira. Ele tenta o toque. Romerito. Chega Geovânio. Protege Geovânio. Aí o capitão. Traz a bola aqui para pertinho da bandeira de escanteio. Toca para trás. André Oliveira joga para fora. Geovânio é um monstro. Alex Bruno do lado do esporte. Geovânio pelo lado do santo. Renato. Renatinho na marcação. O cruzamento. A bola saiu a ponta ali. O Sálvio Espínola. Saiu não. A bola não saiu. Não saiu. Está em jogo. Está em jogo. Então o Sálvio apontou. Mas o assistente sinalizou para ele que a bola não havia saído. Perfeito. Lembrando. Geórgia. Aqui no túnel do Santa Cruz já vários jogadores que não foram relacionados. Esperando para confirmar se esse resultado entrar em campo e participarem da festa. Um deles é o Thiago Matias. Bola na área. Lassange. Tete. Ele. O goleiro. Ele. O goleiro. Tete teve a chance do gol também. Olha o cruzamento. A posição era legal. Tentou de primeira e não acertou a bola. Posição legal, né, Bruno? A bola era com a esquerda, né, Bruno? A bola era com a perna esquerda. Só que você vai com a perna direita porque a sua perna é forte, né? Tete. Tem mais Santa no ataque. Tem mais Santa pressionando. Chegou para o Thiago Cunha. Top da marcação. Aí o Thiago vai prender ali perto da bandeira no descanteio para ganhar tempo. para gastar esse tempo no campo de ataque. Ele chuta em cima da marcação do Hamilton e ganha a lateral para o time do Santa. Mudança, Rembrandt. Viga, Rodrigo. Vai entrar Léo com a número 15. Vai sair o artilheiro do time no Pernambucano, Gilberto, que pode estar fazendo hoje a última partida pelo Santa, né? Ele que deve estar se transferindo para o Corinthians. A proposta já foi formalizada. E amanhã essa negociação deve ter um desfecho final. E com isso, com essa saída de Gilberto, que sai, parece emocionado também, muito cansado. E ele não consegue alcançar Paulista, que é o artilheiro do Campeonato Pernambucano de 2011. Paulista do Porto, que já acertou com o esporte. É reforço para o time rubro-negro na Série B do Campeonato Brasileiro. Paulista era um jogador que podia costar hoje, né? Era difícil, precisava fazer pelo menos três gols para encostar no Paulista. Mas acabou substituído. Mas foi muito importante para o time do Santa nesta campanha. E tem rede balançando. É mais um gol nas decisões do estadual. É o segundo do Cruzeiro. Gilberto, dois para o Cruzeiro, zero para o Atlético. Vai dando o Cruzeiro na decisão do Campeonato Mineiro. Hamilton, para cima do Wesley, levou vantagem, tentou passar por Léo e é falta para o esporte. 39 minutos. Globo, a gente se liga em você. Novo Jetta, a melhor parte do caminho. Você viu ali no banco de reservas, né? Do time do esporte. Ninguém se aguenta mais. Ninguém consegue ficar sentado. Os jogadores já estão contagiados por este clima. Sabem que estão muito perto de uma conquista importante para o clube. O título de campeão estadual. Marcelinho Paraíba vem para a cobrança. O esporte não se entrega. Marcelinho Paraíba. É, Berton Senna é quem tira. Marcelinho Paraíba de novo na entrada da grande área. Wesley dá um toque na bola. Bonito ali para o Léo. Armou o jogo para o Thiago Cunha. Toca de primeira para o Renatinho. Léo pede calma. E Renatinho faz o lançamento nas costas do Renato, que não deixa a bola passar. Por muito pouco. A bola não chega para o Thiago Cunha. Hamilton. Busca mais uma vez a jogada com o Tadeu. Thiago Cardoso sai do gol. Para delírio da torcida tricolor. Aí está o Thiago Cardoso. Outro jogador muito importante nesta campanha do Santa. Trabalha o tricolor. Wesley recebeu do Tadeu. Descolou a jogada no meio. Com o Léo. A chance. Bateu para fora. Spock não se aguenta mais também aqui. Paiagem de emoção. Filho da vida. Rembrandt, posso tirar o chapéu para um jogador hoje? Terminou. Santos e Corinthians. O Santos é campeão paulista de 2011. Vitória do Peixe. Diga, Spock. Tirar o chapéu para o jogador hoje. Geovânio. Geovânio. Está aí, então. O maestro Spock tirando o chapéu para o Geovânio. Olha ele na bola. Ciro consegue o toque de cabeça. Mas a bola fica com o Leandro Souza. 42 minutos do segundo tempo. Estourou dali o Memo. Esse é outro, vou Rembrandt. Jogador que deitou e rolou durante todo o campeonato. Tem que estar na seleção. Não é indiscutível sua participação. Voltou depois da contusão. Voltou muito bem. Um jogador que não era do agrado do torcedor. E vem bola para a área do Santa. Thiago Cardoso. Chega mais uma ali. O goleiro do Santa. Tem mais uma. Onde foi exigido. Lateral cobrado. Esporte em cima. 42,5. Renato gira. De pé esquerdo faz o cruzamento. Geovânio. Tete. Vai tentar mais um contra-ataque. O time do Santa. A saída ali pelo lado direito com o Wesley. Só tem ele lá. Olha o Thiago Matias onde está. Os jogadores como já citou. A reportagem. O Thiago Matias. Outros jogadores que não foram relacionados. Estão todos ali esperando o apito final para entrar em campo. Para comemorar. Se terminar assim. Comemorar o título pernambucano de 2011. 43 minutos. A festa é tricolor. O torcedor do esporte ainda não deixou o estádio. Ainda acredita. Mas a festa é tricolor. Vai se desenhando. A conquista do time do Santa. E vai expulsar. Vermelho. Vai expulsa o Alex Bruno. Salve. O Espínola expulsa o zagueiro do esporte. Aí deixa o torcedor do Santa ainda mais assanhado. Veja o lance. Que lance é esse, Valdeiro? O jogador do esporte, ele vai, olha como ele fala. Só a ameaça, né? Ele levanta a perna. Essa forma como ele foi para a bola, deu ao ar para o direito de expulsar. Terminou. O Chapecoense 1, Criciúma 0. Festa do Chapecoense. Aqui a festa é do Santa Cruz. E aqui, Rembrandt, em Pernambuco, o Santa Cruz consegue um título merecido por tudo o que fez no campeonato. Uma equipe que era desacreditada por mim e por todos antes do início. Os favoritos para a conquista do campeonato eram o Nautico Esporte, pelo investimento, pelos jogadores que foram trazidos. E o Santa Cruz começou um trabalho devagar, um trabalho humilde, com o Zé Teodoro trazendo os jogadores que ele conhecia. E a maioria desconhecidos do futebol pernambucano começou um trabalho devagar, começou a ganhar personalidade nos primeiros seis jogos, com as seis vitórias. E ali, olha só, Lúcio, o Alex Bruno não suportou a provocação da torcida, provocou também a torcida do Santa, saindo lentamente por ali o Alex Bruno. Aí um torcedor vai, atira um objeto, o Leandro Souza pede calma e quer festa do torcedor. Não provocação e entrar em provocação em resposta do jogador. Aí sai o Alex Bruno. E Leandro pede apenas para que o torcedor faça festa. Aqui no estádio do Arruda, no banco de reservas, já há comemoração dos jogadores. Acabou, acabou, não tem mais o que. No Santa Cruz, quatro jogos sem levar gol do esporte, não vai levar dois gols em quatro minutos. Vamos até 48 minutos. Mais três minutos para a festa do Santa. Valdomiro, e a nota para a arbitragem nesta última partida do campeonato. Olha, Rebão, o árbitro à altura de uma final tão emocionante como essa entre Santa Cruz e esporte. Entre Santa Cruz e esporte. Apitou bem, só duas ou três faltas que ele deixou de marcar. Mas muito bem na disciplina. O Alessandro e o Márcio está muito bem, aplicando corretamente os impedimentos. Nota 8,5. Aí o esporte com o Ciro. Bola na área do Santa. Sai do gol, Thiago Cardoso. Depois de uma sequência de cinco títulos pernambucanos. O esporte está tendo essa sequência interrompida. O Santa está recuperando o título estadual. O último foi em 2005. Está voltando a sentir o gosto do título pernambucano. Está perto do 25º no estadual. Renatinho. Ali no meio é Hamilton. A bola é tocada por Renatinho. Sobrou para o Tobi. Tocou na frente para o Romerito. Marcação em cima dele do Memo. Falta do camisa 7 do Santa. E cartão amarelo para ele. Memo punido com o cartão amarelo. Veja de novo a chegada forte. E terminou em Minas. O Cruzeiro conquista o título mineiro de 2011. 2 a 0 sobre o Atlético. E aqui a festa é do Santa. Pouco mais de um minuto para o torcedor gritar. Ele já está no clima. Ele já está gritando é campeão. Você já se considera campeão, Spock? Isso é conversa. É uma humilhação para o esporte. Um time rico desse. É humilhação. O Santa é o campeão pernambucano de 2011. Falta muito pouco para isso se confirmar. Escanteio para o esporte. Cobrança de Marcelinho paraíba. O desvio de Leandro Souza. Renato tem mais uma chance. O chute. A bola está viva. Briga pela bola. Ainda Renato vai para o chão. O árbitro marca. Penalte. Penalte para o esporte no último minuto do jogo. Penalte para o esporte. Geovânio conversa com o Salvio Espínola. A chance do esporte ali. A discussão do Renato com o Marcelinho Paraíba. O torcedor do esporte boa parte já deixou o estádio, né? Mas quem ficou ainda vai ver a cobrança do pênalti. Mas aí, numa situação dessa, ele tinha mostrado ali os três minutos de acréscimo. O gol acontece no último minuto. Será que vai ter tempo para mais alguma coisa depois da cobrança do pênalti, Valdo Lira? Não. Agora, o pênalti foi marcado. É o único tiro livre que tem que ser cobrado. Olha o lance. É, ele dá o ganchinho. Renato feito um pouquinho, mas há o gancho. Terminou na Bahia. E o Bahia de Feira de Santana é o campeão baiano de 2011. E a tranquilidade e a segurança, porque o Arco marcou a penalidade e o jogador de Santa Cruz não reclamou, Renato. Já passamos dos 45. A chance do esporte com o Marcelinho Paraíba. Autorizou, salve o Espínola. Paraíba para o gol! Gol do esporte! E salve o Espínola, pediu a bola, termina! E agora a confusão, a briga do Everton Senna com o Marcelinho Paraíba. Fechou o tempo aqui. Jogadores dentro de campo. A torcida na arquibancada faz a festa, mas lamentavelmente, no fim, alguns jogadores perderam a cabeça. A festa é do Santa Cruz. O Santa é campeão pernambucano pela 25ª vez. O título é do tricolor do Arruda. Marcelinho é curtido ali por alguns policiais. É puxado ali. E aí entra também segurança. Lamentavelmente, essas cenas... Nada bonitas, né? Nada legais para se mostrar neste fim do jogo. Mas vamos mostrar a festa do Santa. O Santa é merecedor do título. Lembrando, parabenizar a ação da polícia, que foi imediata no momento que começou a briga entre Everton e Marcelinho. Foi rápido ali na ação da polícia militar de Pernambuco. A festa é do Santa. O Santa é o campeão pernambucano. Perdeu este último jogo para o Esporte por 1 a 0. No último lance, o pênalti batido por Marcelinho Paraíba. O Esporte venceu o jogo, mas o Santa é o campeão, porque na primeira partida fez 2 a 0 na Ilha do Retiro. Tiago Cunha subiu ali na trave para comemorar. O Tete também faz a festa. Festa em três cores, o Santa é, de novo, campeão de Pernambuco. E vai ter tempo para se preparar para a quarta divisão, para a Série D, para voltar à Série C, para reconquistar, refazer o seu caminho no futebol brasileiro. Tem uma torcida que é fantástica. Que acompanha, que empurra, que incentiva esse time. A festa é do Santa. É o campeão pernambucano de 2011. E a gente está aqui na festa dos tricolores. Lembra, não vamos esquecer de parabenizar a direção do Santa Cruz, né? Estão todos de parabéns. Diretores, jogadores, comissão técnica, torcedores, olha a cobrinha fazendo a festa. Olha a cobrinha com a bola dominada. Conquistando o título pernambucano de 2011. Vai ter muito de comemorar o seu segundo final. Aí está o troféu, a taça de campeão pernambucano. E também festa alegria para os torcedores do Náutico, porque o Sport mais uma vez não consegue conquistar o hexacampeonato. Fica sendo um título inédito dos alvirrubros. Olha lá onde estão os torcedores. Bem perto dos jogadores agora. A cobrinha está mandando muito. Uma festa de um time que foi feito, organizado, montado por Zé Teodoro. Um dos grandes responsáveis por toda essa campanha. Por ter levado ao torcedor do Santa outra vez a chance de sorrir, a chance de vibrar, de comemorar uma conquista. Essa taça é do Santa. Vamos ouvir aí o torcedor do Santa. 62.243 torcedores fizeram um espetáculo esta tarde aqui no Arruda. Foi um time, Hebron, que chegou com cinco jogadores prata da casa na final do campeonato. Cinco jogadores que jogaram muito no campeonato. A torcedora está emocionada. E quem não está emocionado? Quem é tricolê que não está emocionado agora, Spock? Vai, sinceramente, estou com lágrima nos olhos. Mas, quero dizer também que eu só vejo a Almir na minha vida feliz, pulando. E tenho que dizer que estou muito feliz em vê-lo triste, caladinho, pianinho. E me parece... Uma palavra para falar. E me parece que o impacto foi bem menor, Almir. Porque a expectativa que foi criada até o final não era aquela expectativa de 100% de confiança. Pois é, pois é, Almir, eu acho que o título está em boas mãos. Depois de cinco anos que o Santa Cruz não via título e reergueu um time, reergueu um clube das cinzas, né? Que ele volte, que ele mantenha essa base, que saia da quarta divisão, venha para a terceira. Porque quem ganha com isso é o futebol de Pernambuco. É claro que a gente tem a paixão da gente. A gente queria que o nosso time fosse campeão, 40 vezes campeão. Quem não quer, né? Mas, não deu. Tem dia que é noite, tem dia que não dá. Parabéns a torcida tricolor, que ninguém, que festejem com passimônia. Que a torcida perdedora, que a minha torcida, o Sport, não tome como exemplo que o Carlinhos de Paraíba fez. Né? Para a partir da agressão, eu acho que isso não tem nada a ver. Perdemos ali no campo, acabou. Vamos suportar a Greia. E... E... O reconhecimento com grandeza, né? Do Almir Rusch. Claro, bom. Parabéns ao Almir aí pelo reconhecimento. Pelas palavras também. O Sport, claro, comemorando bastante. Essa festa, essa conquista, merecida a conquista do Santa, pela trajetória, pelo caminho, até chegar ao título. Semifinal, despachou o Porto. Na final, uma vitória por 2 a 0 na Ilha do Retiro. E aqui, uma derrota por 1 a 0, que não tira o título do Santa. E aí está o Thiago Matias. Thiago Matias comemora em campo. Vestido ali com a bandeira tricolor. Não participou do jogo. Estava suspenso. Mas, está na festa. Foi importante também. Fez 7 gols. Foi um dos artilheiros do time. Rodrigo Raposo. Está acompanhando ali de perto a festa. Isso, Rambrão. O técnico Zé Theodoro está sendo levantado aqui pelos jogadores. Muita festa de todo mundo por aqui. Abraçando o Zé. Todos eles. Deixa eu ouvir aqui o Natan. Voltou no jogo decisivo, Natan. Fez aí em campo, mas não deu para terminar. Não deu para ir até o final. Mas, o título também faz parte da sua trajetória. Verdade. Saí no decorrer da partida. Sentir câimbras. Mas, o mais importante é ver essa torcida agora feliz. E o grupo todo está de parabéns. Aqui o Natan. Rodrigo Rambrão. Eu estou aqui com o Gilberto. Sendo abraçado pelo Marquinhos. Gilberto, uma grande conquista para o Santa e para você também. Foi sua volta por cima. Mostrou que você tem talento e que tem condições de jogar no Santa Cruz e em qualquer time do Brasil. Graças a Deus eu consegui mostrar que eu tinha potencial de jogar nessa equipe. E, com isso, também veio o Renatinho, o Memo, o Natan, na base, Everton Senna. Nós conseguimos se firmar no time de cima. E, graças a Deus, hoje a gente pode começar jogando e ajudar a equipe a ser campeão. Você é o último jogo pelo Santa? Não sei. Ainda tem muita coisa para resolver, mas eu vou estar muito feliz. Só de ver o Santa subir da Série D para a Série C. Você foi o Gilberto? Gilberto é alagoano. É um prata da casa. Gilberto, de 21 anos, está perto de completar 22. É campeão pernambucano, Rodrigo. E o Zé Theodoro está aqui montar um time como esse, Zé. Sem tanto dinheiro para formar um plantel. E depois, no ano, ser campeão estadual. Qual a sensação? A sensação com essa torcida é que ela passa energia. Ela faz você se multiplicar. Eu acho que, de todas as adversidades e dificuldades, a gente acreditou no projeto de classificar para a Série D, de ir para as semifinais e finais. E hoje o título. Eu acho que tudo se contribuiu. Acima de tudo, a gente sabe da situação, da realidade. Mas hoje vai mudar. Ressurgiu das cinzas. Hoje a gente pode falar o seguinte. Nós temos condições de chegar e fazer um trabalho para subir. O Thiago Matias cobriu aqui o Zé Theodoro com a bandeira do Santa. Zé Theodoro, 47 anos, goiano. De novo campeão em Pernambuco, Georgia. E quando terminou o jogo, o Landu veio para junto de mim e falou se não fosse o gol do Landu lá na Ilha do Retiro, não ia ter esse título. É, pelo menos esse gol agora de pênaltis. Acho que os Deodoro de futebol foi muito bem comigo, né? Realmente uma cobrança muito grande se mandou o Landu sem fazer o gol do campeonato todo. E o incrível que pareça, o gol que eu fiz lá na Ilha, lá com mais de 30 mil torcedores do esporte, deu esse título praticamente para o Santa Cruz. Mas claro que o grupo, né? Se não fosse o grupo, o treinador também é muito importante nessa conquista do título. E essa torcida aí maravilhosa aí, né? Mais de 60 mil pessoas, né? O Santa Cruz não podia estar numa situação dessa que está na Série D. Obrigada, Landu, lembrança. Valeu, Georgia, Quirilos, Rodrigo Raposo. Agradecer aqui ao Mihush e ao Spock, Maestro Spock. Daqui a pouquinho, no Domingão do Faustão ainda, hein? A gente volta para mostrar mais da festa da conquista do Santa. O Santa é campeão pernambucano de 2011. Daqui a pouquinho tem mais para você. Um forte abraço. Vem aí o Domingão do Faustão. Globo, a gente se liga em você. Globo, a gente se liga em você.